Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Correção da prova de raciocínio lógico TJ São Paulo 2023. Eu sou o Renato, sou um dos criadores do Método MPP e do site Matemática para Passar e vamos fazer essa correção prova casca grossa. Já vou falando, eu não preciso nem falar, você já sabe. Prova casca grossa, trabalhosa. Renato, essa prova dava para fazer no tempo que eu tinha? Não dava. Ah, então o que eu faço? Não faz. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, só para dar um descontrole, eu sei que está todo mundo tenso, é a prova que quem vai fazer essa prova? O cara que sabe fazer prova, que a pula é essa, vai demorar. A gente sempre que ensina, tinha muitas questões de sequência, a gente sempre que ensina sequência fala, meta do man, mas sequência é aquilo. Ou você enxerga de cara, ou você morre literalmente e nunca enxerga. Mas vamos ver tudo aqui com a solução. Preparei uma aula muito boa, uma correção excelente, muito didática, para que você possa entender. E caso você venha fazer outro concurso TJ de São Paulo, tenha em mente essas questões. Beleza? Vamos começar aí. Deixa eu jogar aqui no Instagram, e a gente mete bala. Tá bom? Vamos começar essa brincadeira. Vamos que vamos. Let's, let's. Vem comigo até o final. Vamos corrigir essas questões que estão sensacionais. Vamos lá. Vamos corrigir essas questões. Simbora, hein? Ó, botar, joguei na tela. Correção da prova de raciocínio lógico TJ de São Paulo 2023. Vamos lá? Questão 91. Vou deixar a sua tela, tá? Que aí fica melhor para a gente ver. Tá legal? Ó, questão 91. Ah, só um detalhe. Essa prova que eu estou aqui é tipo 001. Aí você tem que ver qual o tipo da sua prova, porque pode acontecer duas coisas. Ou a ordem das questões troca, consequentemente a numeração, ou as opções trocam, consequentemente o gabarito. Pode acontecer de a questão 91, exemplificando, pode acontecer de a questão 91, na sua prova se é a 95, por exemplo. Ou então pode acontecer de a questão 91, a opção correta, vamos supor, é a letra D, e na sua prova é a letra A. Então, olha isso. Eu gosto de falar isso, porque sempre que a gente faz correção de prova, a galera fica tão ansiosa, a gente entende. O cara fala, ah, o professor errou, o gabarito é a ceia. Só que, na real, tem que ver essa situação no tipo de prova. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, 91. Sempre que for começar a resolver uma questão, você vai usar o que nós chamamos, carinhosamente, de método dos 50, que é a técnica do nosso método, que te ensina a interpretar os problemas. Então, vamos lá. Vem comigo. Nesta questão, estão sendo consideradas quatro modalidades esportivas. A, B, C e D. É sabido o quê? Todo praticante de B é praticante de A. Alguns praticantes de C são praticantes de B. Alguns praticantes de A são praticantes de D. A partir das informações, é necessariamente verdade que, ele quer o que é, necessariamente verdade. Olha só. Todo problema que te dá todo, algum, ou até o nenhum, e pede algo que é verdade, para concluir algo, é um problema de diagramas lógicos, está bom? O que nós chamamos de lógica de argumentação, carinhosamente, enfim. E problema de diagrama lógico, galera, como é que a gente resolve? A técnica R diz o quê para a gente? Para resolver diagrama lógico, a gente, literalmente, monta o diagrama, está bom? Monta o diagrama. Maravilha. Vamos lá. Primeiro, todo praticante de B é praticante de A. Todo praticante de B é praticante de A. Galera, sempre que tiver o todo, lembra, o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Todo praticante de B é de A. Então, vou fazer aqui o conjunto B, todo de B, vou fazer bem grande aqui para você entender. Todo de B é dentro do A, ou seja, o B está dentro do A. O B fica dentro do A. Todo B é A. Show. Próxima. Alguns praticantes de C são praticantes de B. Alguns praticantes de C são praticantes de B. Então, o C pega um pouco no B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Nesse tipo de questão, que tem três informações, qual é o grande bizu? É você fazer indo lá dentro e ficando aqui fora também. Está bom? E a próxima. Alguns praticantes de A são praticantes de D. alguns praticantes de A são praticantes de D. Alguns praticantes de A são de D. Então, o D, o que vai acontecer? O D, alguns de A são de D. Então, eu vou pegar aqui. Ele não falou nada. Interessante, que fique claro para você. Olha para cá. interessante demais. Galera, alguns praticantes de A são praticantes de D. O conjunto D, que não existe ainda, tem que estar no A. Mas, como tem o B e o C dentro do A, é importante que você arme dessa maneira aqui o D. Beleza? Por quê? Por conta que é uma opção. O D, alguns de D são de A. Acontece, alguns de D são de A. Aí, tem D, que é do B e que é do C. Show de bola? Agora, olhando para esse diagrama, eu vou ver qual resposta é é absurdamente, é a correta, necessariamente verdade. Letra A. Qualquer praticante de A que seja praticante de C é também de B. Olha o que ele falou. Qualquer praticante de A que é de C. Então, aqui, A e C. também é de B. Não, porque aqui, eu tenho esse cara que é praticante de A, também é de C e ele não é de B, essa parte. Está vendo? Então, está fora letra A. Show? Letra B. Não há praticante de B, olha o que ele fala, não há praticante de B que seja praticante de D. Olha a importância, não há praticante de B que seja de D. não pode existir. Não pode existir. Está vendo? Nessa possibilidade. Por quê? O D poderia estar aqui, não poderia? Só que ele pode estar aqui. Por isso que eu falei para vocês para fazer isso aqui. O D está lá dentro do B. Por quê? No momento que essa é a maldade, no momento que o D, alguns de A são de D, o D pode estar em qualquer coisa que esteja dentro do A. Quando eu boto isso, eu mato. Está bom? Então, letra B errada, não há praticante de B que seja de D, porque pode acontecer. Todo praticante de C é praticante de D. Não, isso daí é absurdo, não tem nada ligado. D, alguns praticantes de B são praticantes de D. Ah, Renato, isso está certo. Mas, cara, deixa bem claro que é necessariamente verdade. Isso daqui, ele não fala nada da relação do B e do D. Exatamente por isso que eu fiz esse conjunto assim. Mas o conjunto D, ele também pode ser assim. Ele só tem que pegar o A. se ele for assim, aí não acontece de ter praticante de B que é de D. Pegou a maldade? A questão, essa prova do TJ de São Paulo veio. Questões trabalhosas e questões muito maldosas. Essa é muito maldosa. Essa não é necessariamente verdade. Agora, a letra E, ela é necessariamente verdade. Por quê? Não existe quem pratique apenas B e C. Não existe quem pratique apenas B e C. Por quê? Se o cara pratica B e C, automaticamente pratica o A. Se o cara pratica B, automaticamente pratica o A. Então, não existe quem pratica apenas B e C. Gabarito, letra E. Essa é a verdadeira. Essa é a maldade dessa questão. Questão maldosíssima. O inimigo agiu. Ele veio para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Beleza. Primeira questão em maldamos. letra E. E você vê aí na sua prova qual é. Show de bola? Vamos lá. Para cima. Mais uma. Vamos para 9 e 2. Vem comigo. 9 e 2. Método 2, 50. Sublinhar para interpretar. Show do milhão, né? E no dia da prova tem várias, tem muitas variáveis, né? Porque, o que acontece? Tem a prova cansativa, correto? Ô, Ana, tudo bem? Que bom que você está aqui. Estava falando no Instagram, veio perguntar a questão, tá? Ah, olha só. A prova cansativa, demais. Você já chega aqui já com dor de cabeça, como a galera botou. Olha o Lucas, o que o Lucas botou. na hora que estava resolvendo essas, minha cabeça já estava explodindo de dor. Fora que estava todo torto na cadeira. Então, tem várias coisas, né? E a prova veio pesada, cheia de pegadinhas. Vamos lá. Olha essa questão aqui de sequência, galera. Vamos lá. Cheio de Thundercat, Rov, visão além do alcance, mas o método humano resolve. Vamos lá. Estão a seguir as 14 primeiras figuras de uma sequência figura ilimitada. Sequência figural ilimitada. Criada com um padrão lógico. Cara, tem um padrão. Tem que achar no dia da prova. Está ali. A figura a seguir ocupa a posição. Cara, ele quer a posição que essa figura ocupa. Aí você, meu Deus. Galera, vamos lá. Vem aqui com o pai. Vou fazer o quadradinho aqui. Primeira coisa, o método 50 fala o que para a gente? Sequência, né? Sequência, que o método 50 fala para a gente. Sequência, interpretei a sequência. Técnica R, diz o que para a gente a técnica R? Galera, sequência, método MAM, mete a mão. Método MAM. Método MAM. Mete a mão. Show? Então, vamos lá. Repara aqui, galera. Repara a parada. Você tem o A. O A, ele roda durante quatro figuras. Está vendo? O A roda durante quatro figuras. A, B roda durante uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com a B, eu tenho seis. A, B, C, eu vou ter quantas? Ai, meu Deus. Então, vem aqui comigo. Repara. Vou fazer aqui a que tem só o A, está bom? Para você entender. Fazer aqui a que tem o A e o B. Vou botar assim, para ficar mais fácil. Vamos numerar. O A, eu monto quatro figuras, só com A. A, B, eu monto quantas figuras? Seis figuras, correto? A, B, C, eu monto quantas figuras? Quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Mas repara, você tem que ficar de olho. Isso daqui lembra muito FCC raiz, FCC antiga, de você olhar também a parte, o que está acontecendo com a figura. Olha para a figura. Ó, começou aqui, olha a primeira do A. Começou aqui, veio para cá. Depois daqui, ela veio para cá. Daqui, ela veio para cá. E voltou. Ou seja, sempre que volta, ele acrescenta uma nova letra. Pegou esse ciclozinho? Correto? Ou seja, está rodando, esse quadradinho aqui, ele está rodando no sentido anti-horário, para trás. Vem para cá, para cá, para cá, até voltar. Então, ABC, olha as figuras que você vai ter no ABC. Vou botar aqui o ABC para você entender. Tá bom? ABC, a última figura, ABC, você teve aqui, aí veio para cima do C, depois veio para o lado, para o B, depois veio para o A, do A. A próxima do A, ele vai estar onde? Aqui do lado. Próxima do A, vai ser essa, correto? Do ABC. Aí depois você vai ter o ABC. A próxima vai estar onde? Está aqui do lado, galera? Está aqui do lado? Vai vir para baixo do A. A próxima do ABC vai vir para onde? Para baixo do B. A próxima do ABC vai vir para onde? Para baixo do C. A próxima, ela vai vir aqui para o lado, mas sempre que vem aqui para o lado, eu acrescento a letra, ou seja, a próxima já vai ser quem? A, B, C, D. A próxima é a BCD. Com isso, eu concluo que ABC são quantas figuras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, ABC tem oito, correto? Beleza? Agora, ABCD, opa, opa, olha aqui, já estou olhando, aumentou dois, aumentou dois, ah, Renato, mas não garante, então vamos fazer o ABCD? Quantas figuras vão ter ABCD? Começa aqui, uma, beleza? Começa aqui uma, show? Agora vamos lá, qual vai ser a outra do ABCD? ABCD, vai subir, vai vir para cá, duas, aí vai percorrer todo mundo, ABCD, três, aí vai para o B, ABCD, vai para o B, vai para cima do B, quatro, ABCD, vai para cima do A, vem para o lado do A, ABCD, vem para o lado do A, ABCD, vai para baixo do A, aí, ABCD, vai para o lado do B, ABCD, vai para o lado do C, ABCD, vai para baixo do C, do D, e o próximo, ele volta para a figura normal, então quantas figuras eu tenho de ABCD? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, tenho dez, se você tinha alguma dúvida que garantiu, agora você tem mais dois, foi de bola, tira o print aí dessa bagaça, tá, tira o print, e aí eu vou, tira o print, eu vou apagar isso aqui para a gente resolver, tá bom? Aqui eu vou fazer a divisória para ficar legal, para ficar zoneado, lembra, organização gera aprovação, tá bom? ABCD, cara, eu tenho que chegar, no, aqui é o ABCDFGHI, mas não completou, então tem que ir até o H, tá? Então eu vou fazer ABCDE, ABCDEF, ABCDEFG, e aqui, ABCDEFGH, e aí, a partir daí, eu chego onde eu quero, que é no ABCDE, aí eu chego onde eu quero, que é o ABCDE, que é o ABCDEFGHI, que aí eu vou no braço, para chegar, beleza? E aí, é só eu ir somando dois, 10 mais 2, 12, professor, como é que eu vou fazer isso, não é hora da prova, não vai, não tem tempo, por que ele fez isso? Sei lá, velho, o cara estava doidão, fez isso, falou, vou ferrar a vida de todo mundo, 14 mais 2, 16, mais 2, 16 mais 2, 18, show de bola, 18, maravilha, agora, eu quero a posição, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores aqui, vou somar 4 mais 6, 10, vou somar todo mundo, tá bom? Vou somar todos esses, vou ver quantos tem na posição até agora, 4 mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, mais 18, vou ver quanto tem, aí eu sei qual é a posição dessa figura aqui, da última figura dessa, tá? 10, né, aqui dá 20, 30, 40, aqui vai dar 50, 60, 60, 70, 88, beleza? Então, aqui tem 88, então, até aqui a posição 88, correto? Aí agora, eu tenho que chegar nessa posição, A, B, C aqui, você já entendeu a lógica, vamos ver quantas figuras vão ter? Eu não vou fazer uma a uma, senão vai ficar enorme, eu fiz no início para você entender, agora eu vou fazendo aqui, vai ter uma, aqui, uma, duas, vai ter uma que ele vai estar aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, ou seja, essa figura, vai ser a décima quarta após essa, vai ser a décima quarta, vão ter 14 figuras, ou seja, a posição dela, vai ser o que a posição dela? a posição dela vai ser 88 mais 14, 88 mais 14 dá 102, então, a posição dela é a posição 102, marca o V da vitória, é de, essa foi difícil, trabalhosa, exatamente, então, vamos lá, para a gente seguir, 102, show de bola, vamos lá, agora a luz chegou, até aqui eu tinha 88, até aqui eu tinha 88, somei todos esses valores aqui, para chegar a 88, e agora eu fui na mão, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, tinha mais 14, então, a posição dela é 102, beleza? Bora para a próxima, 93, 93, essa questão é chata demais, a galera deve ter se enrolado absurdamente, então, vamos lá, método 250, sublinhar para interpretar, bora lá fazer essa questão, tá? Simbora, respondei aqui a dúvida do Lucas, gostaria de saber a opinião do MPP, vocês consideram essa prova de 2023, mais difícil que 2021? Raciocínio lógico, sim, raciocínio lógico está mais difícil, tá? Eu fiz a correção de matemática, tá? Está na descrição, beleza? Depois, quando acabar, você veja a de matemática, mas de raciocínio lógico está mais pesada, sim, tá bom? Está mais difícil, valeu? Opa, deixa eu tirar isso aqui, Vamos lá, família, vamos seguir em frente. Ó, alguns homens familiares entre si, estão em uma sala, e verificam o quê? Entre eles, um é bisavô, opa, calma aí, um é bisavô, dois são avôs, seis são pais, seis são netos, e dois são bisnetos, e dois são bisnetos. O bisavô desses dois bisnetos está na sala. Cada um dos seis netos olha pela sala e pode ver seu avô. Cada um dos seis netos olha para a sala e vê. Show de bola? Cada um dos seis pais olha pela sala e pode ver o seu pai. Exceto o bisavô que olha e seu pai não está lá. Aí ele pergunta, o menor número possível de pessoas que podem estar nessa sala é igual a? Ah, meu Deus, esse problema de quê? Associações lógicas, grau de parentesco, tem tudo a ver com associações lógicas. Tá? Os problemas de associações lógicas, na sua maioria, são aqueles que a gente monta a tabelinha. Tem isso na questão. Mas aqui, mas também pode vir desse jeito, associações lógicas. Por quê? São associações lógicas. Com grau de parentesco, né? Técnica R, o que a gente faz? Arma, nesse caso, com grau de parentesco. Arma, o grau de parentesco. De parentesco. Show de bola? Beleza? Agora vamos lá, galera. Cara, ele diz para a gente bem claro, um é bisavô. Mas, galera, pensa comigo, esse cara que é bisavô, ele também é avô e pai. Não tem como ser bisavô sem passar os outros etapas, ser pai e avô, concorda? Então, eu já tenho um bisavô, correto? Um bisavô, que também é avô e é pai. Ou seja, esse bisavô, ele é avô e pai. Vou botar assim que fica mais fácil para você entender. Aí, ele diz que dois são avôs. Então, aqui abaixo dele, eu vou ter o quê? Um avô. Por que eu vou ter um avô? Porque ele diz que tem dois avôs. O cara que é bisavô, ele também é avô. Então, aqui já tem um avô e aqui embaixo vai ter mais um avô. E esse avô, ele também é o quê? Pai. Se o cara é avô, ele também é pai. Beleza? Show de bola. Então, aqui, esses dois já foram. Maravilha? Seis são pais. Olha só. Aqui, nós já temos dois pais. Então, galera, faltam quantos pais? Faltam quatro pais. Correto? Então, eu vou puxar daqui os quatro pais. Daqui, eu vou puxar os quatro pais. Vou botar que os quatro pais vêm daqui. Aqui, eu vou ter. E agora, é o pai. Agora, não é só pai, né? O cara é pai e neto. Correto? O cara agora é pai e neto. Show de bola? Deixa eu até aumentar isso daqui. Por quê? Tem os netos também, né? O cara, eu vou assumir que esse cara aqui, ele é pai e é neto. Opa, ficou horrível. Olha a árvore aí. Opa. Vou assumir aqui que ele é, esse cara é pai e é neto. Pai. Também é neto. Por quê? Se esse cara aqui, ele é avô, ele está na ideia do avô, mas ele também é pai. correto? Porque esse avô é pai. Esse cara aqui de baixo é pai e neto. Correto? É neto de quem? Desse cara. E é pai também. Porque eu tenho que ter seis pais. Dois já estão aqui, eu vou assumir que aqui são quatro. Eu quero o menor número de pessoas. Tá? Aí, aqui eu vou ter outro pai e neto. Pai e barra neto. Por que pai e barra neto? Porque ele está ali, eu tenho que cumprir os netos, né? E aqui eu também vou ter outro pai e barra neto. Correto? Vou botar mais para cá. Vou apagar isso aqui. E aqui eu vou ter outro pai e barra neto. Correto? Correto? Então, eu já tenho aqui, ó. Eu tenho que ter o quê? C, ó. Já tenho quatro netos, ó. Eu já tenho dois avôs. Dois avôs. Eu já tenho seis pais. Esse cara aqui é a mesma pessoa. Seis pais. E eu já tenho quatro netos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso de mais dois netos. Eu vou pegar o cara que é bisneto. Acabou o cara que é bisneto. Vou botar que esse cara daqui tem um neto barra bisneto. Porque o cara é neto e ainda é bisneto. Ele é neto de quem, galera? Daqui, ó. Ele está na ideia do avô. Está vendo a árvore? Eu vou botar aqui, esse cara aqui. Pode ser qualquer um dele. Só tem que ter dois. É neto barra bisneto. Show de bola? Neto barra bisneto. Show de bola? Neto barra bisneto. Então, vamos lá. Vamos ver se está certinho o que ele falou. Eu tenho quantos bisavôs? Eu tenho um bisavô. Eu tenho quantos avôs? Eu tenho um aqui, mais um aqui. Dois. Bateu. Eu tenho quantos pais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu tenho quantos netos? Eu tenho seis netos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quantos bisnetos eu tenho? Dois. Show de bola? Certinho. agora é só a gente fazer o quê? Somar quantas pessoas tem aqui. Quantas pessoas tem aqui nessa bagaça? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o número mínimo. O número mínimo são oito pessoas. Qual o gabarito? Letra E. Marco o V da vitória na letra E. Show? Tem aí o 17, né? 17 não é essa. Daí é a pegadinha. Maldade. Beleza? O que eu fiz aqui, família? Eu joguei pai barra neto porque esse cara, eu quero ter o número mínimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que o cara que é pai, esses caras aqui que são pais, também são netos. Netos de quem? Desse cara. Está tudo na árvore. São netos de quem? Desse cara aqui. Correto? São netos desse cara. Ele é pai, mas ele é neto de quem? Esse é o pai dele, esse é o avô. Acabou. Beleza? Oito. Acertei, mas coloquei o avô-pai como neto também. O avô-pai como neto? Não. Por quê? Para ele ter neto, antes eu botar aqui. Opa, calma aí. Me lasquei, não. Acertei, mas coloquei o avô-pai como neto também. SOS. Ó, o avô-pai, ele não é neto por quê? Porque teria que ter um outro bisavô aqui na parada. Tá ligado? Aí teria que ter aqui, ó. Porque esse é o pai dele, teria que ter o pai do pai dele, né? Teria que ter o... nem sei o que, trisavô, sei lá como é que chama essa parada. Show de bola? Maravilhosa. Já senta o dedo no like aí, que eu estou vendo que tem mais gente do que like. Senta o dedo no like para a gente detonar. Bora lá. Próxima questão, ó. Começaram as sequências numéricas, né? método 250 sublinhar para interpretar. Simbora, vamos lá. Ó, a sequência que segui foi criada com um padrão lógico. Tá ali. Nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que mil e o maior termo menor que mil é... Ai, meu Deus, bugou. Calma, tu já sabe que o problema é de sequência, correto? Técnica R diz o que para a gente, galera? Técnica R. Técnica R fala para a gente fazer o que? Sequência, método MAM, irmão. Método MAM. Família, método MAM. O que é método MAM, Renato? Que droga é essa de método MAM? Método MAM é mete a mão. Beleza? Método MAM é mete a mão. Show de bola? Isso que é método MAM. Mete a mão. Então, vamos lá. Galera, eu tenho a sequência. Repara, você, de repente, no dia da prova, olha a maldade, você, no dia da prova, fica perdido, porque isso daqui te enrola, olha só. Ele quer o menor termo maior que mil, ou seja, você vai ver o mil e vai ver o número que está logo após dele, após o mil. Aqui, vai ter o mil. O menor termo maior que mil, menor termo maior que mil, ele sempre está depois dele. Está sempre depois. É o cara que vem logo depois do mil. E aqui, ele pede, o maior termo menor que mil. O maior termo menor que mil, maior termo menor do que mil, que mil é o cara que está logo atrás dele. É isso que eu quero na sequência. Então, quem é a minha referência nessa bagaça? É o mil. Eu vou focar no mil. Show? Beleza? Tira o print, deixe isso aí para você entender. Agora, vamos lá. Agora, a sequência. Vamos à sequência. Cara, um por três mais dois, três por nove mais seis, nove por treze mais quatorze, treze por vinte e cinco. Ai, meu Deus, não estou enxergando nada. Família, o que a gente fala? Sequência, meter a mão, mais dois, mais seis, mais quatro, vai começar a ficar confuso. O que eu faço? Separo de dois em dois. O que eu faço? Separo de dois em dois. Se não der, vou para três em três, vou para quatro em quatro, que é o quê? Separo e coloco em pé. Uma técnica que a gente fala sempre o quê? O Nesp ama. E você vai ver nessa aula, eu vou fazer muito isso. Então, vou colocar aqui de dois em dois e vou ver se eu enxergo alguma coisa. Deixa eu chegar mais para cá. Beleza? Deixa eu botar aqui, que aí fica melhor. Um, três, nove, treze, vinte e cinco, trinta e um. Correto? Quarenta e nove, cinquenta e sete. Uma das coisas que a gente ensina dentro do grupo dos cinco por cento é o quê, galera? Além de colocar em pé. Se bater o olho e aparecer esses números, um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco, trinta e seis, quarenta e nove, pensa nos números ao quadrado. E aqui acontece exatamente isso. Olha só. Um ao quadrado é um. Três ao quadrado é nove. Cinco ao quadrado é vinte e cinco. Sete ao quadrado é quarenta e nove. Maravilha. Repara. Aqui está sempre acontecendo o quê? Os números ímpares ao quadrado do lado de cá. Achei um padrão para a sequência. Os números ímpares ao quadrado. E, ó, repara. Para chegar no próximo número, aqui foi um, não foi? Eu somei dois. Aqui eu somo quatro. Aqui eu somo seis para chegar no próximo. Aqui eu somei quanto, galera? Aqui eu somei oito. Repara. É sempre um número a mais do que está aqui, ó. Um. Ah, soma dois para chegar. Três, soma quatro. Cinco, soma seis. Sete, soma oito. Se você olhar para o outro lado, você também acha um padrão, ó. Do três para o treze, soma dez. Do treze para o trinta e um, soma dezoito. Do trinta e um para o cinquenta e sete. Quanto é que você vai somar? Vinte e seis. Ou seja, do lado de lá, aquilo que você soma está aumentando de oito em oito. Achei dois padrões. Mas vamos lá, galera. Eu te mostrei esses dois padrões que eles existem. Eu vou te mostrar a melhor maneira para resolver. Pensa aqui comigo, galera. Você quer um número que esteja perto de quem? De mil. Quer um número que esteja perto de mil. Para você achar esse número que está perto de mil, é mais fácil você vir por aqui. Que é o quê? Onde tem número ao quadrado. Vou até tirar isso daqui para não confundir a tua mente, tá? Por quê? É onde tem o quê? O número ao quadrado. Cara, aí eu vou lá para cima, velho. Eu vou lá para cima. Aquele que é a diferença, eu tenho que achar os números. Como assim eu vou lá para cima? Cara, sete. Vou pensar, cara. Eu tenho que dar mil. Mil, galera. Pensa comigo. Número ao quadrado. Quanto é 20 ao quadrado? 400. Eu sei que 20 vai entrar ali, mas seria 21. 400. Cara, está longe de mil. Aí eu já vou para 30. Quanto é 30 ao quadrado? Vou lá em cima, cara. 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. Opa! Vai estar perto de mil. Então, eu já vou achar aqui. Quanto é 31 ao quadrado, galera? 31 ao quadrado. 31 ao quadrado vai dar. 31. Deixa eu sair daqui. 31 ao quadrado vai dar. 31 vezes 31, né? 961. Maravilha, ó. Já cheguei aqui. 961. Maravilha, maravilha, maravilha. 961. Correto? Logo, qual vai ser o número ao lado? Pô! Lembra da sequência? Somei 31. Aqui é 31 ao quadrado. Aqui eu somo 32. Estou pertinho de 1.000, cara. 961 mais 32 dá 993. Opa! Legal! 993. Cara, eu estou perto do 1.000, porque eu quero aquele número que está antes dele e o número que está logo depois. É isso que eu quero. Correto? É o número que está antes dele e o que está antes dele logo depois. Depois do 31 ao quadrado, na próxima linha vai ser quem, galera? O próximo número ímpar. 33 ao quadrado. Quanto dá 33 ao quadrado? 33 vezes 33 dá 1.089. Opa! 1.089. Aí o próximo vai ser maior do que 1.000. Galera, quais são os dois números que eu estou buscando? Vou até escrever aqui. Vou botar, ó. Qual é? O menor termo... Vou botar o menor termo... Menor termo maior nessa sequência. Menor termo maior que 1.000. Menor termo maior que 1.000 é 1.089. É exatamente o 1.089. Menor termo maior que 1.000 é quem? O 1.089. E qual é o maior termo que é menor que 1.000? Menor que 1.000. Esse número é o 993. Porque o 1.000 nem faz parte da sequência, o 1.000. Só que ele é a minha referência. Logo, ele quer a diferença entre eles, ele quer 1.000... Opa, calma aí. Ele quer quem? Ele quer 1.089 menos 993. 1.089 menos 993 dá quanto? 90 e 6. Matou. Qual gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Beleza? Coloca em pé. É o poder. Beleza? Se liga nisso. Que o menor termo maior que 1.000 é 1.089. Porque o próximo vai ser maior ainda. Tu vai somar 34. Tá? Tá tudo na sequência. E o maior termo menor que 1.000 é 993. Porque esse dali é o último que tá mais proel pra estar antes do 1.000. Beleza? Show de bola. Legal essa questão, né? Trabalhosa, né? Vamos lá. Método dos 50. Questão com muita maldade. Prova, né? No geral. Com muita maldade. Muita pegadinha. Tá? Todas as questões estão corretas, tá bom? Não vai... Não vai deixar... Não tem... Não é passível de anulação nenhuma, tá? Um pouco antes de entrarem para prestar a prova de um concurso, cinco pessoas fizeram afirmações que soaram tanto pela cedo. Aí, Letícia... Não vou nem olhar, tá? Não vou nem olhar. Só marca o conectivo. Se o concurso é longo e difícil, então... Pedro, se os candidatos estudam, então é longo e é difícil. Mércia, se os candidatos não estudam, então o concurso não é longo e não é difícil. Célia, se o concurso não é longo, marca só os conectivos, porque daqui a pouco provavelmente tu vai precisar. Rodrigo, se o concurso é longo ou é difícil, então os candidatos não estudam. Duas dessas pessoas, ó... Duas dessas pessoas disseram afirmações logicamente equivalentes entre si. Essa dupla de pessoas é... Opa, problema de quê? Equivalência. Equivalência. Show? Problema de equivalência. Maravilha? Técnica R diz o quê para a gente, galera? Técnica R. Técnica R fala para a gente o quê? Ó, equivalência. São duas equivalências que a gente ensina no método MPP. Equivalência 1 e 2. A equivalência 1 só relaciona o conectivo C, então. Ela é o nega tudo, tá? E inverte. Ela é o nega tudo e inverte. Ela nega tudo e inverte. É a equivalência 1. E aqui só pode ser equivalência 1. Mas aí, galera, você vai pensar. Cara, várias pessoas afirmando. Letícia, Pedro. Cara, eu vou ter que ficar olhando? Não, meu filho. Olha para a resposta. Letra A. Pedro e Célia. Vou apagar tudo aqui. Eu marquei. E vou olhar só para o Pedro e para a Célia, cara. Pedro, Célia. Vou olhar para o Pedro e a Célia. Olha o Pedro o que é que diz. Se os candidatos estudam, então o concurso é longo e é difícil. Como é que fica a equivalência 1 aqui, nega tudo e inverte? Se o concurso é longo e é difícil. Vai ficar o concurso não é longo ou não é difícil. Então, os candidatos não estudam. Acabou. Os candidatos não estudam. Aí, eu vou ver se a Célia falou a mesma coisa. Vamos ver, ó. Célia falou. Se o concurso não é longo ou não é difícil, beleza. Então, os candidatos não estudam. Maravilha. Glória a Deus. Foi a letra A. Marco V da vitória. Agradece a Deus que foi a letra A. Churibola, Pedro e Célia. Acabou, velho. É assim que você faz. Se eu não fosse Pedro e Célia, eu ia fazer Letícia e Rodrigo. A mesma coisa. Ia ver a Letícia e ia ver o Rodrigo, tá? Beleza? Faz exatamente isso. Show? Pedro e Célia. Acabou o letra A. Vamos para a próxima. Tá? Equivalência. Descobrado dessa maneira. Vamos para a próxima. Ó. Opa! Já olha aí. Já sei que vai ser uma questão de argumento. Vamos lá. Método dos cinquenta. Passamos aí da metade da prova. Seguem algumas afirmações sobre pessoas. Ciana é generosa. Então, Bernardo é gastador verdadeiro. Tá tudo falando, né? A partir das informações apresentadas. Logicamente, verdadeiro o quê? Tem que resolver. Aqui, ó. Ser, então, verdadeiro. Galera. Ó. Vou até botar aqui método dos cinquenta, né? Argumento. Eles caem muito. Assunto que mais caiu nas últimas provas. Técnica R. Usa quem, galera? Taboada lógica. Aí é mero uso da taboada lógica. Você tem que usar a taboada lógica para resolver. Vamos lá. Aqui, ó. Ciana é generosa. Então, Bernardo é gastador. Verdadeiro. Cara, ser, então, verdadeiro. Tem vários casos. Se fosse falso, eu já metia a minha raraficha ali. Bernardo é gastador ou, né? Ou, ou, Claudete é gentil. Verdadeiro. Ou, verdadeiro, tem vários casos. Se fosse falso, eu já metia falso. Eduardo é tímido e Claudete é gentil. Isso é falso. Cara, e só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, cara. Então, não dá para começar por aí. Ou Gerson é ligeiro, ou Gerson. Aí ele falou que isso é verdadeiro. Também não dá. Bernardo é gastador ou é falso? Maravilha. Bernardo é gastador ou é falso? Onde tem Bernardo, eu vou botar. Se você quiser melhorar a sua vida, você faz isso aqui, ó. Faz isso aqui que fica melhor. Ana. Então, Bernardo. Vou botar Ber. Aí bota aqui se é verdadeiro, tá? Separa aqui do lado. Eu prefiro, particularmente, tá? Bernardo, né? Bernardo. Ou Claudete. Vou botar Clau. Aí ele fala que isso é verdadeiro. Beleza? Eduardo é tímido. Edu. E Claudete é gentil. Falso. Ou Gerson é ligeiro. Ou Gerson. Ou Gerson. Ou Eduardo. Edu. Aí ele fala que isso é verdadeiro. Bernardo é gastador. Ber. Ele fala que isso é falso. Se o Hugo é rico, Hugo, né? Hugo. Então, setinha, Ana é generosa. A Ana, isso é verdadeiro. Eu vou começar a minha brincadeira. Vai ter mais fácil, né? Aí eu vou começar aqui do Bernardo. Vou distribuir onde tem Bernardo. Bernardo é falso. Aqui tem Bernardo, eu vou botar falso. Tem Bernardo, eu vou botar falso. Tem Bernardo em mais algum lugar? Não. Então, vamos lá. Vou começar aqui em cima no centão. Centão. O que que rola? Como o resultado é verdadeiro, não pode ter a Vera Ficha. Porque se tiver a Vera Ficha, vai dar falso. Então, Ana é falso. Vou distribuir a Aninha. Ana é falso. Ó, vou até botar de outra cor, que aí você acompanha, né? Ana é falso. Vou distribuir a Ana. Ana é falso. De novo, galera. Verdadeiro. Hugo é falso. Acabou. Falso. Hugo é falso. Tem mais Hugo? Não. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Bernardo ali é falso. Ó, aqui tem o conectivo OU. Verdadeiro. Pode ter tudo falso quando tem o OU? Não. Então, Cláudio é verdadeiro. Vou distribuir Cláudio. Cláudio é verdadeiro. Qual o conectivo que se encontra aqui, família? É o E. Tabuada do E diz que tudo V dá V. Como o resultado é falso, não pode ter tudo V nesse caso. Então, Edu, obrigatoriamente, deve ser falso. Aí, aqui, ó. Edu é falso. Legal. Edu é falso. Correto? Qual o conectivo que está aqui, galera? O conectivo que está ali, família, é o OU exclusivo. Que diz o quê? Iguais da F, diferentes da V. Então, para dar V tem que ser diferente. Então, Gerson é verdadeiro. Show de bola? Achei todo mundo. Agora, eu vou ver qual a resposta. Ana é generosa. Cara, Ana é generosa, é falso. Ana é generosa, é falso. Ana é generosa, é falso. Eduardo é tímido, ó. Eduardo é falso. É tímido, é falso. Claudete não é gentil, ó. Claudete é gentil, verdadeiro. Claudete não é gentil, é falso. Ela é gentil, não é? Ela é gentil, isso é falso. Hugo não é rico. Hugo não é rico, ó. Hugo não é rico, ó. Hugo é rico, isso é falso. Qual é a verdade? Hugo não é rico, verdadeiro. Então, qual é o gabarito? Letra D. Hugo não é rico, é verdadeiro. Sempre muda quando tiver negação. Show de bola? Gerson não é ligeiro, isso é falso. Por quê? Gerson é ligeiro, é verdadeiro. Isso aqui é falso. Então, gabarito é letra D. É isso aí, gente. Essa foi de presente para não zerar, né? Aluno MPP não erra jamais. Jamais. Se errar, eu vou aí te dar uns porrinhos, dar uns tapinhas. Vamos lá, família. 9 e 7. Simbora. Mais uma, tá? Método 2,50. Renato, para você, quais foram as mais difíceis? Cara, a 100 é casca grossa. Não estou falando que as outras sejam fáceis, mas eu achei a 100 a mais casca grossa, mais trabalhosa, assim, da prova. A figura a seguir representa o diagrama lógico, composto por quatro conjuntos. Nesse diagrama, regiões de interseção de três e apenas três. Cara, conjuntos, meu irmão. Conjuntos. Conjuntos. A parada. Já sei que é conjuntos. Tá? Técnica R diz o que para a gente? Conjuntos. Ali não vai ter macete do I, não vai ser I2, né? Porque tem um monte de conjunto. É diagrama, né? Monta o diagrama, nem precisa montar, porque ele já está pronto. Beleza? Então, vamos lá. Nesse diagrama, regiões de interseção de três e apenas três conjuntos. Região de interseção de dois e apenas dois conjuntos. E regiões que são apenas de um conjunto. Nesse diagrama lógico, cada região, que possui elementos de apenas um conjunto. Aqui é importantíssimo. Nesse diagrama, cada região que possui elementos de apenas um conjunto possui 24 elementos. Apenas um conjunto, galera? Eu já vou resolvendo, tá? A gente já sabe. Apenas um conjunto é aqui, aqui e aqui. E aqui, correto? E aqui tem 24. Ele falou que tem 24. Então, é 24. Cada uma delas tem 24 elementos. 24, 24. Show de bola? 24, 24, 24. Maravilha? Show de bola, show de bola, show de bola. E em cada região que se caracteriza por ser interseção de três e apenas três conjuntos, possui 40 elementos. Cara, três e apenas três conjuntos é aqui e aqui só. Três e apenas três. Aqui tem quem? O B, o C e o D. Pegou? Os três. Aqui tem quem? O A, o C e o B. Esse pedacinho aqui é só A e B. Esse pedacinho é só A e C. Esse pedacinho é só C e D. E esse pedacinho é só B e D. Então, ali tem 40 elementos. Ou seja, aqui, vou tirar, né? Aqui é 40 e aqui é 40. Maravilha. Sabe-se que no total são 416 elementos que fazem parte, ou seja, o total disso daí são 416 elementos que fazem parte desse diagrama. E que o número de elementos que pertence a cada região que se caracteriza por ser interseção. Cara, tudo é cada. Por ser interseção de dois e apenas dois conjuntos é igual entre si. Dois e apenas dois conjuntos é esse pedacinho aqui. Eu vou chamar de X. Eu não sei, né? Mas eu sei que é igual. Então, aqui é X. Aqui, dois e apenas dois é X. Aqui é X. Aqui é X. Correto? E tem mais? Tem aqui, ó. X, para não esquecer. Dois e apenas dois. Beleza? Esse número é... O que você vai fazer? Você vai somar tudo... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá. O que você vai fazer, meus amores? O que vocês vão fazer, meus amores? É... O que vocês vão fazer, meus amores? Você vai somar isso tudo aqui e vai dar 416. Beleza? Pura? Então, vamos lá. Vamos somar isso tudo para dar 416. Vamos somar, ó. Galera, eu vou somar aqui pelas letras, tá bom? Quantos X eu tenho? Eu tenho um, um, dois, três, quatro, cinco X. Então, vamos lá. Cinco X. Já somei o X. Estou somando as letras iguais, tá? Mais. Vamos somar agora quem está de azul. Quarenta mais quarenta. Tá? Oitenta. Show. Vou fazer devagar para você não errar, tá? Faz devagar. Ah, tá bom. Vou fazer, ó. X mais X mais X mais X mais X. Um, dois, três, quatro. Mais X. Beleza? Mais. Agora, todo mundo que está de azul. Quarenta mais quarenta. Tu vai tentar não entender, mas não vai conseguir, porque está tudo colorido. E agora eu vou somar o vinte e quatro ali, que está de vermelho. Vinte e quatro mais vinte e quatro, quatro vezes, mais vinte e quatro, mais vinte e quatro. Quando eu somar isso tudo, vai ter que ser igual a quanto? Quatro cento e dezesseis. Beleza? X mais X mais X mais X mais X dá cinco X. Mais. Quarenta mais quarenta dá oitenta. Mais vinte e quatro, mais vinte e quatro, mais vinte e quatro, mais vinte e quatro. Isso daí dá noventa e seis, né? Isso tudo igual a quatrocentos e dezesseis. Agora eu vou fazer a conta normal. Isso daqui vai ser cinco X igual quatrocentos e dezesseis menos oitenta menos noventa e seis, né? Que é subtraí-lo. Então, cinco X igual a quatrocentos e dezesseis menos oitenta menos noventa e seis. Isso daí dá duzentos e quarenta, né? Só confirmar aqui na calculadora para a gente não perder tempo. Você que faz a conta, né? Quatrocentos e dezesseis menos oitenta menos noventa e seis. Duzentos e quarenta. Cinco X igual a duzentos e quarenta. Cinco está multiplicando, vai para lá e dividindo. Duzentos e quarenta divididos por cinco, isso daí vai dar quarenta e oito. Beleza? Então, qual é a minha resposta? Quarenta e oito. Qual gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B. Show do milhão? Letra B. Vamos que vamos. Bora para a próxima? Nove e oito? Bora lá. Let, esqueletes. Ó, uma questão tranquila, mas com pegadia também, tá? Essa prova veio para matar, roubar, destruir, fazer tudo, tá? A de matemática não veio tão sinistra. A de raciocínio lógico, eles pegaram pesado. Então, vamos lá. Alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação. Qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente nesse escritório. Esse problema é de quê? Negação do O. Negação do O. Show? Negação do O. Maravilha? Técnica R diz o quê para a gente? Negação do O. Técnica R fala para a gente que... Como é que nega o O? Troca pelo E. E faz nenê. Beleza? Troca pelo E e faz nenê. Então, vamos lá. Primeira coisa é trocar pelo E. Maldade de prova. Prova cheia de pegadinha, cara? Foca onde tem o E. Na letra A tem O, está fora. Na letra B tem E, vou trocar ideia. Na letra C tem E, vou trocar ideia. Na letra D, essa aí, então, está fora. Na letra E, essa aí, não, está fora. Acabou. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que negar as duas. Ficou com dúvida sobre qualquer, galera? Qualquer? Vê o outro lado. Não há trabalho eficiente nesse escritório. Cara, é tranquilo para negar. Porque negar não há, tem que ser A. Letra B está não há. Letra C está A. Pronto, acabou. Marco V da vitória, letra C. Beleza? Não pode ser a letra B, porque ele não negou, tá? Não há trabalho eficiente nesse escritório. Por isso que é C. Mas eu vou te falar o porquê de ser C. Quando eu falo qualquer processo deve ser considerado, é a mesma coisa de dizer todo processo deve ser considerado. Para negar o todo, eu uso o quê? O PEA, mas não. O A do PEA, negar o todo. Eu dou a PEA, mas não. O A aqui, P é pelo menos 1, E existe 1 e o A é algum. Algum, mas não. Então, você vai trocar o todo pelo algum e vai negar a segunda parte. Algum processo não deve ser considerado certíssimo. Por isso que é a letra C. Mas eu te mostrei que só com isso você já mata, tá? Ah, mas se ali tivesse A, aí você ia ter que fazer o PEA, mas não. Exatamente por isso que eu estou te ensinando. Show de bola? Show de bola. Muito bom, né, Andi? Essa daí, pô, deu para matar rapidinho com os macetes e ganhar um tempinho. Isso aí. Tempo nessa prova foi o que faltou, né? Vamos lá. Noventa e nove. Método 250. Sublinhar para interpretar. Simbora. Três amigas, Juliana, Nádia e Marluz, praticam atletismo. Não necessariamente nessa ordem, de modalidade. 100 metros rasos, 400 metros com barreiras e 5 mil metros. As alturas de cada uma delas são, não necessariamente nessa ordem, 168, 172 e 181. Sobre elas é conhecido que Juliana não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga cuja altura é de ser 172. Já Nádia, que não é... Opa, nem vou trocar ideia. Probleminha de associações lógicas. Começou a colocar um no outro, associações lógicas. Maravilha. Técnica R. Diz o que para a gente a técnica R? Associações lógicas. O que vai acontecer, galera? Associações lógicas. Técnica R. Monta a tabela. Maravilha? Maravilha. Show de bola? Vamos lá. Simbora. Deixa eu só dar um recado para o Tiago aqui. Tiago. Boa tarde. Comecei a estudar ontem pelo MPP, estou perdido. Depois já vi conteúdo que ainda não estudei. Tiago, se você começou lá a estudar com a gente, lá no grupo dos 5%, não chegou o momento de fazer prova, tá? Segue exatamente o que está na introdução ao curso, segue exatamente a rota que nós traçamos. Porque aqui é correção de prova. Correção de prova não tem teoria. É falar, ó, aqui faz isso, vamos resolver. Tá bom? Não fica perdido, não fica nessa nóia de perdido, não. Segue o cronograma lá do curso. Está no grupo dos 5% lá. Grupo dos 5%, quem não sabe, é quem é aluno da nossa plataforma, do nosso site, tem o nosso suporte, consegue otimizar teu tempo, ter esses macetes como exatamente a Angel falou. Esse só deu para matar rapidinho com os macetes e ganhar um tempinho, beleza? Vamos lá. Simbora! Montar essa tabela, vamos lá. Juliana, essa daqui também, cara, por mais que tenha pegadinha e tal, é uma questão que tu faz muito, né? E cai sempre, então é uma questão que dá para matar, tá bom? Não foi a pior da vida, não. Deixa eu botar aqui, Juliana. Juliana, samba Juliana, samba Juliana, né? Juliana, deixa eu separar aqui, Juliana. Depois vem a Nádia, depois a Marluz. Marluz, aí tem a modalidade, 100 metros, 100, 400 e 5 mil. Vou botar aqui modalidade, modal, e tem a altura, 168, 172 e 181. Filho de bola, aqui, a altura. E agora eu vou fechar a minha querida tabela, 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 tabela. Opa, ficou um círculo, que loucura. Você está doidinha? Eu estou falando igual o meu filho. Agora ficou horrível. Vamos lá. Jesus. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Agora, onde a informação é verdadeira, a gente coloca sim, onde ela for falsa, a gente coloca não. Deixa eu completar aqui, modalidade. Deu para botar? Ficou bonitinho, né? Vamos lá. Onde a informação é verdadeira, a gente coloca sim, onde for falsa não. Vamos lá. Primeiro, Juliana, vamos botar aqui. Juliana, opa, apaga. Juliana não corre os 6 metros rasos. Então, onde tem Juliana e 100, eu boto não. Show? E mora perto da amiga, cuja altura é 172. Ela mora perto da amiga, cuja altura é 172. O que isso quer dizer? Que ela não tem 172 e ela mora perto de alguém. Já a Nádia, vou botar de outra cor, já a Nádia, que não é a mais baixa, opa, Nádia não é a mais baixa, então a Nádia não tem 168. Não pratica provas com menos de mil metros, ó. Não pratica provas com menos de mil metros. Opa, as provas têm 100, 400 ou 5 mil. Então, qual que a Nádia pratica? 5 mil. O cara não pratica com menos de mil. Então, é assim, né? Agora vem a coisa mais importante. Coloquei sim, o que eu devo fazer? Vou circular o sim e vou colocar não na linha e não na coluna. Maravilha? Opa, coisa linda aqui, ó. Sobrou no meio, Não tem 100, não tem 5 mil. Tem quanto? 400, sim. Não na linha, não na coluna, para completar. E aqui, sim. Beleza, fechei uma parte. Não pratica provas com menos de mil metros e não mora perto das outras duas amigas. Galera, ela não mora, olha aí, ela não mora perto das duas outras amigas. Cara, a Nádia, ela tem 172, 181. Ela não pode ter 172, por quê? Se ela tiver 172, a Juliana mora perto dela. Só que a Nádia não mora perto de ninguém. Então, a Nádia só pode ter 181. Sim. Por quê? Cara, ela não mora perto das outras duas amigas. Ela não tem 168. Se ela tiver 172, a Juliana vai morar perto dela. Isso não pode, porque ela não mora perto de ninguém. Então, é sim aqui para ela. Coloquei sim, coloco não na linha, não na coluna. Opa, a Juliana tem 168. Sim, não na linha, não na coluna. E a Marluce tem 172. Fechei a tabela, zero trauma. Vamos ver agora a resposta. Vamos lá? Letra A. Nádia pratica 5 mil metros, verdadeiro. E Marluce tem 1,81 de altura. Marluce tem 1,81, galera? Não, tem 172. Falso. Então, resultado falso, não é resposta. Não é por quê? Tem que usar a tabuada lógica. Tudo vê da ver. Letra B. Se Juliana tem 168, Juliana tem 168, verdadeiro. Então, Nádia pratica os 400 metros. Nádia pratica os 400 metros? Não. Então, isso é falso. se, então, Vera Fischer é falso. Não é resposta. Ou Juliana pratica os 400 metros? Verdadeiro. Ou Nádia tem 1,81. Verdadeiro. Ó, no O, galera, como é que a tabuada? Já até falei hoje. Iguais da F, diferentes da V. Aqui eles são iguais, então o resultado é falso. atleta que tem 1,72 de altura pratica 100 metros rasos. Então, quem tem 1,72 pratica 100 metros rasos. Tá certo. Quem tem 1,72 é Marluz, pratica 100 metros rasos. Verdadeiro. E Juliana pratica os 5.000 metros. Ó, atleta que tem 1,72 faz os 100 metros rasos. Isso aí. Os 100 metros rasos. E Juliana pratica os 5.000. Falso, né? Juliana pratica os 5.000 falso. Ela pratica o que, Juliana? 400. E, tudo vir a ver, o resultado é falso. Parou. gabarito já é a letra E, mas vamos ver o porquê, ó. Se Nádia tem 1,72 de altura, opa, Nádia tem 1,81. Falso. Então, Marluz tem 1,81. Marluz tem 1,81. É falso também. Se então, Vera Fischer é falso. Tem a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Zero trava. Valeu, Anjo. Tamo junto, né? Pelo menos algumas a gente conseguiu safar, né? O que eles não botaram para ferrar método MAM. E agora, vamos fazer a 100, que para mim, na minha opinião, tamo junto, ó. A 100, para mim, é a questão mais difícil da prova, mais trabalhosa, tá? Mais trabalhosa. A do avô também é muito chata, a do avô. Tá legal? Vamos lá. Simbora. Considere duas sequências, tá? A meia dos 50. Eu vou botar aqui meia dos 50. Eu vou nem interpretar. Eu vou nem me preocupar em interpretar. Eu vou botar aqui sequência, tá? Já é sequência. Não precisa nem ler, tu já viu ali sequência, tá? Técnica R. Fala o que para a gente, técnica R? Vou botar aqui em cima, que eu vou usar um espaço maneiro dessa. Dá uma visão maneira para vocês, que eu enxerguei aqui. Técnica R, método humano. Mete a mão. Vamos lá. Considere duas sequências, A e B, cada uma criada com o próprio padrão lógico. Na sequência A, o primeiro termo apresentado é 1 e o último é 97. Na sequência B, o primeiro termo, eu não estou sublendo porque está ali, né? 100 e o último é 4. Observe os exemplos a seguir. A diferença em valor absoluto, valor absoluto, galera, é para você não se preocupar se o resultado der negativo, por exemplo. Entre os números do par formado pelos primeiros termos de cada sequência, o 1 e o 100, 1 e o 100, é igual a 99, 100 menos 1. A diferença em valor absoluto entre o número de par formado pelos sétimos termos, 12 e 87, é 75. O par de termos de cada sequência, que pareados, conforme os exemplos anteriores, apresenta a menor diferença absoluta entre seus termos, está localizado na posição, aí você vai virar e vai falar, meu Deus. é, meu Deus. Vamos lá, vamos resolver aqui a questão, vamos lá, vem comigo. Se liga, se liga na parada, olha só, galera, você tem que pegar a sequência, você olha para a sequência aqui, deixa eu pegar aqui, você olha a sequência aqui, vou botar elas aqui, depois eu faço, se liga na outra, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 25, vou deixar aqui só a tela, tá, que aí fica melhor para ver, tá, 97, show de bola, aí B, vamos ver a B, B, 100, 97, 95, 94, 92, 89, 87, 86, 84, 81, 79, 78, 76, 4, show? É isso. Galera, em algum momento, se tu pegar aqui no final, a diferença, 97 menos 4, isso daí dá 93, em algum momento ela vai vir, tá diminuindo, né, porque tá diminuindo, se tu pegar a diferença aqui é 99, desses dois, aqui é 95, tal, 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 e em algum momento ela volta a subir, correto? Mas que momento é esse? Não tem jeito, vai ter que meter a mão. Então vamos olhar sequência por sequência, vamos lá, vamos tentar meter a mão aqui, do 1 para o 2, soma 1, do 2 para o 4, soma 2, soma 3, e aqui, soma 2, depois, soma 1, soma 2, soma 3, soma 2, repara, tá tendo um padrão, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, beleza? Tranquilo, até aí. Tô vendo, isso daí eu vi. Tá, aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Agora, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Agora, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. Opa, tem outro padrão, repara, tem esse padrão aqui, de 4 em 4, tá repetindo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, né? Mais 2, né? Deixa eu botar aqui para ficar legal. Correto? Mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, tá dividindo de 4, 4. E aqui também, ó, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, correto? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 2. E vai de 4, 4. O que é que nós vamos fazer aqui, galera? Eu vou colocar essas sequências em pé de 4 em 4. Por que eu vou colocar as sequências em pé de 4 em 4 e não de 2 em 2? Primeiro, eu não sei qual é o termo que tá, mas eu não sei, sabe por quê? Porque eu não olhei para a resposta. O termo que tá, a posição lá, o par de termos, né? Tá alocado de casado em qual posição? 26, 23, 24, 25, 27, é uma dessas daí, é 20 e pouco. Por isso que eu vou botar em pé. Porque aqui eu tenho 4, olha como fica mais fácil separado de 4 em 4, 4. 4, 8, 12. Cara, tem 26, ainda tem uma sequência para eu chegar, correto? Aqui eu tenho 4, 8, 12. Ainda tem uma sequência para eu chegar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa sequência em pé. E aí eu vou vendo, ó, 26, 23, 24. Porque se eu coloco em pé, eu preciso de 5 círculos para chegar no 20. É muito mais rápido do que eu ir metendo a mão aqui na hora da prova. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Só que eu tenho que fazer as duas juntas, né? Vou botar aqui a A junta. Aí, ó. 1, 2, 4, 7, 9. Vou deixar aqui. Aí, depois vai ter aqui, ó, o novo, pode ter o próximo, tá? Vou botar 10. Vou representar 12. Deixa eu sair daqui para vocês verem melhor. 10, 12, 15, tá? Deixa eu, vou fazer melhor. Vou abrir aqui uma tela nova e vou fazer assim. Sequência A, eu tenho mais espaço. 1, né? Eu já separei 1, 2, ó, mais espaço. Quero mais espaço. Sequência A, 1, 2, 4, 7, 9. Vou deixar aqui a sequência que eu achei. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2. Foi a sequência que eu achei. Estou tirando aqui. Aí, agora, aqui embaixo, eu vou botar quem? 10, 12, 15, né? 10, 12, 15, 1, 2, 3, 4. Cara, eu estou ficando maluco, tá? De 4 em 4, tá? De 4 em 4. 1, 2, 4, 7. Aí, aqui, eu vou botar 10, 12, 15, 17. Não é isso? Aí, eu vou botar assim só para você entender. 18, 20, 23, 25. Show? A partir de agora, olha para a resposta. Na resposta, tudo perto do 20, né? Então, eu vou fazer chegar até o, sei lá, o 25. Eu vou precisar de 5 sequências dessas. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui já tem 3, ó. 4, 5, 6, beleza? E aí, por quê? Quando eu coloco em pé, eu consigo ver uma coisa maravilhosa. Olha para cá. Do 1 para o 10, somou quanto, galera? 9. Correto? Do 1 para o 10, a gente soma quanto, galera? Fala para mim. Do 1 para o 10, a gente... Cara, eu não sei de onde eu tirei 10, velho. Aqui é 9. Ai, Jesus. Olha o inimigo querendo agir aí, cara. Ah, eu estava vendo aqui. Vamos lá. 1, 2, 4, 7. Fazer aqui a divisória. De 4 em 4. Agora vai ficar bonito. 1, 2, 4, 7. Agora vai 9. Olha o inimigo querendo agir. 9, 10. Agora vai 12, 15. Depois, 17, 18, 20, 23. Aí aqui é 25, que já tem, tá? Aqui é 25, que já tem. E aí, como eu estou separando de 4 em 4, olha para a resposta. A posição lá é 26, 23. Então, eu vou deixar aqui, cara. Já tem 12. Vou chegar até o 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está até o 24, beleza? E agora eu vou começar a olhar aqui, galera. Do 1 para o 9, mais 8. Do 9 para o 17, mais 8. Do 17 para o 25, mais 8. Coisa linda, beleza? Do 25 para cá, mais 8. 25, mais 8 dá quanto, família? 33. Eu vou deixar assim. Do 33, mais 8, 41. Beleza? Vou parar aqui. Se for necessário, eu pego mais. Agora, isso daqui é a sequência A, tá bom? Isso daqui é a sequência A. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a sequência B, de 4 em 4. Eu vou separar aqui, de 4 em 4. A gente já viu que o ciclozinho ali está acontecendo de 4 em 4. A gente viu aqui, correto? Já te mostrei. Vamos lá, sequência B. Mesma ideia, ó. 100, 97, 95, 94. Lembrando que eu quero a menor diferença possível, tá? Por isso que eu estou indo lá para frente. Usando a questão a meu favor. 92, 89, 87, 86. Depois, 84, 81, 79, 78. E por último, 76. Beleza? Agora eu vou completar a mesma coisa. 1, 2, 3. Aí vamos. 1, 2, 3, 4. E depois, 1, 2, 3, 4. Porque vai estar a mesma posição. Show de bola? Vai estar a mesma posição. É mais fácil para eu chegar, para eu enxergar. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar para cá. Que é B, né? A sequência é B. Ó, vou tirar 8. Tira 8. Está sempre tirando 8, ó. Tira 8. Ou seja, está sempre tirando 8. 76 menos 8, galera. Isso daí dá 68. 68 menos 8. Isso daí dá 60. Show de bola. Aí, o que é que eu vou fazer malandramente? Eu já vou fazer a diferença aqui, ó. Que posição é essa aqui, ó? Vamos ver se tem na resposta. Que posição é essa aqui? Vamos contar, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23. A posição 23 tem na resposta. 23 e 24 tem na resposta. Então, eu vou achar aqui, ó. Que é a posição 23, que é a posição 24. Já tem na resposta. Show de bola? 23 e 24. Eu posso até fazer melhor. 1, 2, 3, 4. Já vou achar essas posições. 24, né? Aqui é a posição 23. Posição 24, que está na resposta. Aqui é a 25. Aqui é a 26. E aqui é a 27. Vou pegar as posições. Simples assim, cara. Pega as posições. 24, 25, 26, 27. Uma dessas aqui vai dar a menor diferença. Agora eu tenho que ver qual é. E para chegar nesses números, eu já sei, ó. 41, aqui, ó. Segue a sequência, ó. Mais 1, 42. Mais 2 dá quanto? 40 e 4. Beleza? Aqui, ó. A sequência aqui, qual é a sequência? A sequência que a gente achou é... Menos 3. Menos 2, menos 1. Então, vamos lá. 60 menos 3 dá 57. Menos 2 dá 55. Vamos ver se essa vai ser a melhor diferença, ó. Posição 23 vai ser... Vou até escrever aqui, ó. Posição 23. Vamos lá. Posição 23. Qual vai ser a diferença? 55 menos 44. Dá 11. Pô, não sei se é. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ver as outras. Menos 1 aqui dá 54. Nesse caso aqui é mais 3. Aqui dá 47. Vamos ver a posição 24. Vamos lá. Usando a resposta a meu favor, para não ficar sofrendo. Posição 24. Vai ser 54 menos 47. 54 menos 47. Quanto é que dá essa conta, galera? Já diminuiu bastante. 54 menos 47. Já dá 7. Opa! Vamos ver se é a posição 25. Vamos lá. Posição 25. Posição 25, galera. Como é que é a posição 25? Posição 25, eu tiro 8 aqui e fica 52. Somo 8 aqui e fica 49. Posição 25 vai ser quem? 52 menos 49. Menos 49. Quanto dá? 3. Será? Vamos ver agora a posição 26. Eu vou ver todas as posições que estão ali, cara. Aí eu vou ver qual é a maior, qual é a menor. Do 49 para cá é mais 1 na sequência. Aqui fica 50. E aqui, 52 é menos 3. Isso dá 49. Opa! 26 é 50 menos 49. 50 menos 49 dá quanto? 1. Cara, eu vou ver a posição 27. Mais 1. Aqui é mais 2. Fica 52. Aqui, menos 3. Agora é menos 2. Isso daí dá 47. Vamos ver a posição 27. Como é que fica? Posição 27. Vai ser 52. Menos 47. Que dá quanto? 5. Qual a posição que tem a menor, galera? A posição que tem a menor diferença deles? A menor diferença deles dá na posição 26, que é o 1. Qual o gabarito? Letra A de... Que questão foi essa? Jesus, né? Questão sinistra, né? Maldosa. Maldosa. Essa daí veio para matar, roubar, destruir. No final da prova, questão 100, Brasil. Ai, ai, ai. Ui, 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 né? Tentei... Das maneiras que eu achei. Para resolver essa foi, para mim, a melhor. Olhar a resposta. Procurar a posição. Quando você coloca em pé, você não precisa achar todas elas. Você ganha tempo. Por isso que a gente ensina essa técnica de colocar em pé a questão. Maravilha? Por isso que a gente ensina essa técnica, que vai maravilhosamente bem. Choribola? Essa questão aqui, família. Essa questão aqui é aquilo, né? Errou essa, vai ficar difícil. Por quê? Você já vai entender. Vamos lá. Método dos 50. Sempre que você for começar a resolver qualquer questão, você vai usar o método dos 50. Que dentro do nosso método de ensino é onde você aprende a interpretar os problemas. E ele é muito simples. É sublinhar para interpretar. Então, vem comigo. A tabela apresentada a seguir, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresenta o peso mensal da variação dos grupos de produtos e serviços no índice geral do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumo Dorão, no mês de janeiro de 2023, com exceção do grupo Educação. Tá? Aí ele diz, tá tudo ali, não olha para cá, porque tu não sabe. Sabemos que todos os grupos de produtos e serviços que são considerados para o cálculo da variação do referido índice, constam na tabela, ó, todos os grupos constam. O peso mensal do grupo Educação no IPCA de janeiro de 2023 foi de... Ai, meu Deus, ó. Ele falou para a gente que todos os grupos estão ali, correto? Então, o que eu vou fazer aí, galera? Somar todo mundo e diminuir de 100. O problema é de quê? Porcentagem, tá? Porcentagem. Porcentagem com uma tabela, né? Tabelas e gráficos, aquela parte que tem no edital, né? Tabelas e gráficos e porcentagem. Tabela de gráfico e porcentagem. Técnica R diz o que para a gente, ó. Primeira técnica é para interpretar. Eu interpretei que o problema é uma tabela e porcentagem. Agora eu tenho que saber como resolver. Técnica R diz o que para mim, ó. Ó, soma tudo, soma e diminui de 100, né? Vai ser 100, né? Na real, você vai somar todo mundo. 100 menos a soma de todo mundo. Por quê? Cara, aqui está tudo em percentual. Quando você somar todo mundo aqui, vai ter que dar 100%, tá? Aí aqui, ó, eu vou chegar lá. Vamos somar. Vamos somar todo mundo. Então, a resposta, ó, da educação... Deixa eu botar aqui, educação. A da educação, galera, vai ser isso aqui, ó. Vai ser 100%. Por quê? Porque o total é 100%. Ah, ninguém me falou. E ninguém vai falar. Nunca vai falar. Filiou bola? Aí você vai somar, ó. 21,86. Mais 15,26. Vai somar todo mundo. Tá legal? Mais 3,95. Tá legal? Mais 4,84. Lembrando que isso tudo é porcentagem, tá? Mais 20,44. Mais 13,05. Mais 10,07. Mais 4,88. Show de bola? Você vai somar todo mundo. Vai somar todo mundo. Show? Aí vai ficar 100%. Menos. Vamos lá. Vamos ver quanto dá essa soma aí. Vamos lá. Vou botar aqui. Essa soma toda vai dar 94,35%. 100% menos 94,35% dá 5,65%. Pronto. Essa é a resposta. Tá bom? Não tem mais nada para fazer. 5,65. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. Show de bola? Tudo linda aí, família? Questãozinha tranquila, que foi a questão mais simples dessa prova de matemática, tá? Que era só você somar, não errar na conta. Show de bola. Agora, deixa eu falar. O maior problema dessa prova, pelo que eu vi os alunos falando e tudo mais, foi relacionado ao tempo, a quantidade de questões e tal. Essa questão aqui você não pode errar se você quer passar. Por quê? Porque é uma questão, foi a questão mais simples de matemática. Que era só você somar todo mundo e diminuir, tá aí. O que você achou da prova de matemática, Renato? Uma prova. Com os assuntos que sempre caem. Não fugiu. Primeiro assunto. Tabela, porcentagem, cai. A última prova, eu achei que tinha mais texto do que essa. Tabela, porcentagem, sempre cai. Vamos ver essa questão aqui? Dessa questão aqui, porcentagem. De novo. Assuntos que sempre caem. Porcentagem, depois a gente vai ver razão, né? O mantra MPP. Depois a gente vai ver, aqui, média aritmética, mas na real é um problema, tá? Vai virar um probleminha, média aritmética, problema. Eu falei para todos os meus alunos que, ó, média aritmética cai agrupado com outro problema. Se tu pegar aqui, tem umas quentes, aula do YouTube, que tá também para os alunos, tá? Eu falei. E aqui, outro probleminha, sisteminha. 7 e 5, para mim, foi a questão mais trabalhosa da prova. Aquela questão que, para você, pular e fazer outra coisa da sua vida, depois, se der tempo, voltar. E a 7 e meia, Pitágoras sempre cai. Sempre cai Pitágoras e área. Aí, quem mandou, tamo junto. Mas vamos resolver, né, família? Só estou antecipando aqui com vocês. Tela cheia. Vem comigo, ó. Vem comigo. Método 250, sublinhar, para interpretar. Let's, let's. Vamos lá? Em reportagem publicada na internet no final de fevereiro de 2023, uma agência de notícias informou que a receita, com as vendas de smartphones, no varejo mundial, em 2022, foi de 330 bilhões. Cerca de 10% menor, quando comparada à receita de 2021. Então, ó, 2022, 330 bilhões, 10% menor, quando comparado a 2021. Isso significa que, das alternativas a seguir, aquela que contém o valor que mais se aproxima da receita com a venda de smartphones no varejo mundial em 2021, é ela? Você, meu Deus, o problema é de que, Renato? Sem piriquiri corococó. O problema é de porcentagem. Sem espanto. O problema é de porcentagem. Show de bola? Agora, vamos para a técnica R. Primeira porcentagem, interpretei, técnica R. Repara uma coisa aqui. O 330 bilhões é o valor com desconto, já. Ó, é 10% menor. É o valor, vamos dizer, o valor com desconto. Toda questão que dá um probleminha com desconto, o que a gente vai fazer aqui, galera? Probleminha com desconto, a gente vai usar o macete do VAD, tá? Macete do VAD. O que é VAD? É o valor com aumento ou o valor com desconto, beleza? Valor com aumento ou valor com desconto, beleza? 330 é o valor com desconto. Então, macete do VAD. E como é o valor do VAD? O valor do VAD, você já vai ver como é. Ó, como é que eu sei que eu tenho que usar o macete do VAD? O macete do VAD você usa quando você tem um valor que ele fala que é maior ou menor que o anterior, beleza? Então, vem comigo. Vamos lá, família. Você tem o valor de 2022, 2021, e tem o valor de 2022. A gente quer encontrar, galera, justamente o valor de 2021, que eu vou botar X, tá? O valor de 2022 foi 330 bilhões. E ele diz que esse valor de 2022 foi 10% menor que 2021, ou seja, esse valor aqui tem menos 10%. Show de bola? Menos 10%. Quem botou 363 caiu na pegadinha do inimigo, tá? Porque 330 não é 10% menor que ele. Ele é menor que 10%. Ele já é o valor com desconto. Aí, o que é o macete do VAD? Vem comigo. O macete do VAD vai matar todas as suas dúvidas e você vai fazer essa questão muito rápido. Essas questões muito rápidas. São questões que caem o tempo todo. Sempre no macete do VAD, que é valor com aumento ou valor com desconto, você vai querer achar um valor X. E ele sempre vai ser o valor que você tem, tá? Dividido por 100%. Aí vai depender se é soma ou se aumentou ou diminuiu. Mais ou menos o percentual que ele deu. O percentual dado, tá? Mais ou menos o percentual dado. Percentual dado. Dado por quem? Pela questão. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Você só vai ter um valor no macete do VAD. E você vai fazer o quê? Valor. Vai fazer o quê para chegar na resposta? Você vai fazer o macete do VAD. É. O valor do X, que é o valor que você quer encontrar, sempre vai ser o valor que ele deu, dividido por 100%, mais ou menos o percentual dado. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. X vai ser igual. Qual o valor que ele deu, galera? Valor que ele deu, 330 bi. Então, 330. Lá embaixo, 100% sempre vai acontecer. Agora, vai ser mais ou vai ser menos? Vai ser menos. Por quê? Porque diminuiu o 10. Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Você botou mais ou menos, né? Como é que eu vou saber se é mais ou menos o percentual dado? O percentual dado não foi de menos 10%? Então, aqui vai ser 100% menos 10%. Se fosse, ao invés de menos 10%, fosse mais 10%. Lá embaixo, seria mais 10%. Simples assim. Tá? Mais ou menos o percentual. O percentual dado foi 10%. Só que ele foi menor. Então, é menos. Se fosse maior, seria mais. Acabou. Simples assim. Então, a conta vai ser x igual a 330 sobre 90%. Aí, galera, para você não perder tempo, faz isso daqui que eu vou te ensinar. Sempre que chegar aqui, coloca dois zeros em cima e esquece o percentual. Então, x vai ser 33, 1, 2, 3, divididos por 90. Zero trauma. Corta esses dois zeros. A continha que eu vou ter que fazer vai ser 3.300, divididos por 9. E olha só. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta técnica do olha-olha, que a família MPP ama. Primeiro número. Primeiro número das opções. 3. Primeiro número em todas as opções é 3. Então, ali vai ser 3. Beleza? 33. 3 vezes 9, 27. Para 33, 6. Agora vem 60, né? 60. Churibola? 60. Vamos olhar o segundo número. Na letra A, o segundo número é 5. Na B é 5. Na D é 5. Na C é 5. Na D é 6. E na E é 6. Só que aqui vai ser quem, galera? Vai ser 6. Por quê? 6 vezes 9, 54. Para 60 sobram 4. Churibola? Então, eu já posso eliminar a letra A, letra B, letra C. Está vendo? Eu estou fazendo a questão sem me estressar. Dia da prova eu tenho que ganhar esse tempo. Agora o 40. 40 vai ser o quê, galera? O 40. 40 vai ser o quê? Ai, meu Deus. O 9 vezes 6, 54. Para 60 sobram... Deixa eu ver se está certo essa conta. 33, 3 vezes... 33. Olha aí a burrice batendo. 6. Desci 60. 60 por 9 dá 6 de novo. Dá 6. 6 vezes 9, 54. Para 60 sobram 4. Vai descer 40. 40. Vamos lá. 40 divididos por 9, galera. Vai dar? Quem aí na parada? 40 dividido por 9? Essa bagaça... Acho que dá 3,6, né? Estou errando alguma conta aí nessa parada. Ah, burrão, cara. É 54, né? 6 vezes 9, 54. Para 60 sobram quanto? 6, né? Está maluco. Está doido, pô. Olha o inimigo querendo agir. Aí, você vai descer o zero, vai ficar 60 e vai dar 6. Pode parar por aí. 3,66. 3,66 está mais perto de quem? De 3,67. Marco o V da vitória. Letra D. Show de bola? Valor mais próximo é 3,67. Beleza? De novo a continha. Sempre faço olhando para a resposta. Olha só. Olhando para a resposta. Primeiro número é 3. Então, aqui, quando eu for fazer 33, é 3. Não precisa ficar pensando se é 2, se é 1. Entendeu a técnica do olha-olha? Como é maravilhosa. Aí, sobrou 6. Desci o zero. 60. Vai dar quanto aqui, galera? 6 vezes 9, 54. Para 60, 6. Desce o zero. 60, 6 de novo. 3,66. Qual número está mais próximo de 3,66? 3,67. Acabou. Ah, mas Renato, como é que eu sei que é o mais próximo? Cara, a questão fala. O valor que mais se aproxima. 3,67. Tu não precisa ficar contando aí, fazendo a conta absurda. Show de bola? Zero trauma? Olha aí o inimigo querendo agir, hein? Matamos mais uma. Macete do VAD. Renato, macete do VAD dá certo ou sempre? Só toda vez, meu filho. Faça. Você pode usar nesse caso. Vamos lá para o próximo. Método 250. Sublinhar para interpretar. Bora lá. Vou fazer aqui a minha separação. Show do milhão. Olha. Em uma pesquisa realizada em 2019, com 200 pessoas, identificou-se que a razão entre o número de pessoas que não tinham filho ou filha e o número de pessoas que tinham filhos ou filhas era 6,19. Olha. No ano passado, as mesmas pessoas participaram de outra pesquisa. O caso é o que foi identificado que o número de pessoas que não tinham filho ou filha havia diminuído em 12 unidades. Na pesquisa realizada no passado, a razão entre os números das pessoas que não tinham filho ou filha e as pessoas que tinham filhos ou filhas era... Ah, no passado, né, cara? No passado. No ano passado, né? Uma pesquisa, 200 pessoas... Beleza. Vamos lá. Problema? Deu a razão. Show? Deu a razão. Deu a razão. Correto? Interpretei. Deu a razão. Rodrigo já mandou, ó. Rodrigo já mandou. Já está ligado. Coloca o carro. Isso aí, velho. Técnica R. Eu achei que isso não caía em prova. Gente, a gente só ensina o que cai em prova, cara. Se não cai, a gente nem fala. Vamos lá. Técnica R. Ó. Aí é o mantra MPP. Questão que dá a razão. Coloca o K, que vem a solução. Show de bola? É o mantra MPP. Show do milhão? Aí vamos lá. Você tem 2019, tá? 2019. Vou botar aqui 2019. Essa questão aqui, cara, vamos comigo. Vou falar com vocês. Vem comigo. 2019. Qual o total, galera? Total são 200 pessoas. Show de bola? É a razão entre o número de pessoas que não tinham filho e que tinham era 6,19. Então, não tem, não tem, não e tem, beleza? Vou botar não e tem, 6,19. Maravilha? Aí, no ano passado, as mesmas pessoas participaram de outra pesquisa, ocasião em que foi tivicado. Cara, primeiro eu tenho que achar quantas pessoas têm nessa bagaça. Primeiro eu vou achar quantas pessoas têm. Depois eu me preocupo com o ano passado. Questão que dá razão, coloco o K, que vem a solução. Então, eu vou colocar o K, 6K, 19K. E aí eu acho quem não tem e quem tem. Show de bola? Galera, o total sempre é a soma de geral. O total sempre é a soma de geral. Então, vamos lá. Comigo. 6K mais 19K igual a 200. 6 mais 19, 25K igual a 200. O valor do K é 200 dividido por 25. Qual o valor do K, galera? 8. Acabou. O valor do K é 8. Show de bola? Esse é o valor do K. O valor do K é 8. Agora eu vou achar quem não tem. Quem não tem é 6K. Aí vai ficar o quê? 6 vezes 8, 48. Quem tem é o quê? 19K. Qual o valor do K? É 8. 19 vezes 8. Isso daí vai dar 1,64. 1,64 não. 1,52. 1,52, né? Beleza? Então, agora eu sei que quem não tem é 48 e quem tem é 1,52. Show de bola? Agora eu vou pensar na questão aqui no ano passado. Ano passado. Ano passado. Show de bola? No ano passado, galera, o que aconteceu? No ano passado, ele falou que quem não tinha filho diminuiu 12. Não tinham, diminuiu 12. Então, no ano passado, quem não tinha passou a ser 48 menos 12. Que dá quanto? 36. Show de bola? 48 menos 12. E quem tem filho era 152. Só que passou a ser quanto? 152. Mais 12. Por quê? Ou o cara tem filho ou não tem. E ele deixa claro aqui que era o quê? No ano passado, as mesmas pessoas participaram. Então, 12 deixaram de não ter e passaram a ter. Show de bola? Aí, ele diz o quê? A razão de quem não tinha filho. Olha aí o Fernando, hein? Ai, 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 Fernanda. Não caiu na pegadinha, né? Não tinha filho. E tem filho. Show de bola? Não tinha filho. 36. Tem filho. O inimigo agiu. O inimigo agiu, né? Dividindo aqui, ó. Ó, na humildade. Por 2. Vou simplificar. Esse daqui é pra quem fala. Eu não gosto de simplificar. Não sei pra que simplificar. Continua com esse pensamento mesmo. 2. Agora eu vou dividir por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. Sobre 41. Morreu. 9 sobre 41. Show? Qual o gabarito? Letra C. Show de bola, show de bola, show de bola. A galera não caiu. Não somou os 12 aqui. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Aqui é o... Literalmente o... Pegadinha do malandro. A pegadinha é essa. Porque tu tira os 12. Só que é o mesmo número. O mesmo número de pessoas. Então tem que somar 12. Aqui é o... Pegadinha do malandro. Agora olha só, galera. Quero falar pra vocês. A questão tá certa. Não tem erro nenhum. Mas... Analisando. Eu vi isso agora. Analisando, ó. Ele deixa bem claro aqui, ó. Acho que vale a pena aí. Tudo é válido, né? A galera adora entrar com recurso. Acho que vale a pena entrar com recurso nisso aqui. Que pode induzir o erro. No ano passado, as mesmas pessoas participaram. Deixou aqui bem claro. No ano passado. Quando chega aqui, ó. Na pesquisa realizada no passado. 2019 também é no passado, cara. Isso daí vai deixar a questão no viúdo. Correto? É óbvio que ele quis dizer que no ano passado. Mas tem que estar. A questão realizada... A pesquisa realizada no ano passado. Eu acho que é passível de recurso. Mas a questão está certa. O que você vai fazer? Se você acertou, boca calada não entra mosca. Se você errou, entra com recurso. Realizando isso, ó. No ano passado. Nessa parte do texto foi dito no ano passado. Quando foi pedido na pesquisa realizada no passado. Gera ambiguidade, porque 2019 também é no passado. Solicita a anulação da questão. Então, acho que é bem passível. Porque é um erro aqui na digitação. A gente sabe que é no ano passado. Mas... Mas... Está no passado. Tá? Então, acho que o estagiário errou aí. Tá legal? O estagiário errou. O estagiário errou. Se você acertou, boca calada não entra mosca. Se você errou, acho que vale a pena. Tá? Mas é uma questão tranquila. Só tinha essa pegadinha aqui. Questão tranquila. Questão batida. Tá? Questão batida. Até a Fê botou aí, ó. Igual exercício dados... Dados nas aulas. Fê galhar. Fê. A Fê não. Fê, né? Botou aí. Eu leio rápido. Beleza? Então, ó. Se você errou essa questão, entra com o recurso e tenta. Você acha que vão anular, Renato? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão está certinha. Os números, está tudo raciocínio certinho. O que ele deu mole foi isso. No ano passado, as mesmas participaram. E aqui embaixo ele diz, na pessoa, na pesquisa realizada no passado. 2019 também é passado. Gera uma dúvida, não sei o quê. Bá, bá, bá. Entendeu? Vai e joga aí. Eu acho que vale a pena. Vale a pena vocês tentarem. Tá bom? Então, essa daqui pode entrar com o recurso e vamos ver no que vai dar. Show? É porque cabeça de banco. Estou falando isso por quê? Cabeça de banco, cara. Os caras cismam de não anular e não anular e dane-se. Tá bom? Eu vi isso agora, cara. Eu resolvi a questão e vi isso agora, lendo e resolvendo com vocês. Por isso que eu faço questão de fazer ao vivo. Beleza? Possível recurso. Vou botar possível recurso. Nessa parte. Tá legal? Mas a questão está toda certa. Já vai dizer. Bora lá. Vamos para a próxima. Show? Ó, método 250, sublinhar, para interpretar. Para a realização de um serviço, foram feitos três orçamentos. O que se sabe sobre esses três orçamentos é que a média aritmética simples dos seus valores é igual a 29,500. O maior deles ficou 1.200 mais alto que o valor do orçamento do não menor. E o menor deles ficou 2.250 mais baixo que o valor do maior. O valor do menor orçamento foi de... Ah, mas eu não sei qual o maior e o menor. Problema. Ai, meu Deus, isso é um problema. É. Probleminha de média. Tá? Tá claro ali a média. Mais problema. Mais probleminha do primeiro grau. Beleza? Técnica R. Diz o que para a gente? Para resolver. Cara, média simples. Não tem jeito. Soma, divide pelo total, né? Soma, divide pelo total e método TTE. Show? Método TTE. Transformando textos em equações. Vamos lá. A média aritmética simples dos seus valores é igual a 29,500. Como é que é a média aritmética simples dos valores? Você vai somar o maior, né? Você vai somar o maior. Botar na linguagem que ele botou. Maior mais o não menor. mais o menor. Vai dividir essa bagaça... Opa! Vai dividir essa bagaça toda por 3. Isso vai dar 29,500. Galera, eu já vou fazer assim, ó. Nem vou me estressar. 3 está dividindo, vai para lá. Multiplicando. Então, quando você somar o maior, que é o total, né? Mais o não menor. Mais o menor. Essa soma aí vai dar... Deixa eu ver aqui que eu tenho separado isso daí. 88,500, tá bom? 88 e 500. Então, essa soma aqui, que no caso é o total, dá no mesmo, dá 88 e 500. Maravilha. Aí, agora ele começa. O maior ficou 1.200 mais alto que o não menor. Então, quando relaciona um no outro, o que o método TTE diz? Maior, não menor e menor. Correto? Maior, não menor e menor. Show de bola? Aí vai dizer o que aqui, galera? Maior. Deixa eu botar aqui coloridinho, que eu gosto. Maior, não menor e menor. Beleza? Então, vamos lá, galera. O maior deles ficou 1.200 mais alto que o valor do não menor. Então, eu vou botar aqui o não menor é X. O maior é X mais 1.200. Show de bola? O menor deles ficou 2.250 mais baixo que o valor do maior. Cara, o menor ficou 2.250 mais baixo. Ou seja, se o maior é X mais 1.200, o menor fica X mais 1.200 menos 2.250, né? Esse é menor e é menos. Show de bola? E aí? X mais 1.200 menos 2.250, isso daí vai ficar X menos 1.050. Olha o método do TTR aí na prática. Aí eu vou fazer aqui minha divisória para ficar legal. Opa, fazer aqui minha divisória para ficar legal. Show? Aí quem ele quer encontrar, galera? Ele quer encontrar o menor orçamento. Ou seja, ele quer o menor. O menor. Show de bola. O que é que eu vou fazer? Quando eu somar todos esses três caras, vai ter que dar 88.500. Vou fazer isso. Vamos lá, ó. Vai ficar X mais 1.200 mais X mais X menos 1.050. Isso tudo igual a quem, galera? 88.500. Aí é 1, 2, 3X. 1.200 menos 1.050, isso daí vai dar. 100 e 50 mais 150 igual a 88 e 500. 150 está somando, então vai ficar 88 e 500 menos 150. Show de bola? Então fica 3X igual a 88 e 500 menos 150. Essa continha vai dar 88 e 350. 88 e 350. 3 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então 88, 350, divididos por 3. Quanto dá o valor do X aí, galera? 29, 450. Então esse aí é o valor do X, tá? 29, 450. Show de um milhão? Agora, pessoal, o que ele quer? Que é o menor. O menor, o menor, família, vai ser X menos 1.050. Qual o valor do X? 29, 450 menos 1.050. Isso daí vai dar 28.400. 28.400. Qual o meu gabarito aí? Letra A de Ailogio, método NPP. Letra A de Ailogio, método NPP. Zero, tá? Show de um milhão? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Questão legal, né? Também questão estilo Vunesp. Nada está fora aí do estilo Vunesp. Isso aqui também não. Tudo está dentro do estilo Vunesp, tá? Agora vem a questão que, na minha humilde opinião, foi a mais difícil da prova, foi a mais trabalhosa da prova, tá? Vamos resolver, vamos lá. A gente está caminhando para a reta final, tem mais uma questão, vem comigo até o final. Vamos lá. Simbora. Método 2,50. As três primeiras, para mim, foram as mais tranquilas, tá? 7,1, as mais tranquilas. 7,1, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4 também, né? Não é difícil, não. Ela mais complica, porque ela é mais problema, né? E problema é um problema, correto? Essa daqui, ó, essa daqui, galera, é aquela questão que tu vai fazer, sabe o quê? Tu vai pular. Se no final der tempo, tu faz. Por quê? É muito trabalhosa. Ela é trabalhosa, tá? Tem detalhe, tem que equacionar, não tem jeito. Então vem comigo, vamos lá. Em uma casa de venda no varejo, no atacado, se um cliente comprar quantidades 80 menor que Q, menor ou igual a 150, ou seja, se ele comprar essa quantidade de cada produto A ou B, ele tem 10 reais de desconto, 10 reais, deixa eu botar aqui, ele tem 10 reais de desconto em cada unidade do produto A. 15 reais de desconto em cada unidade do produto B. Se o cliente comprar a EQ maior que 150, quantidade, mais do que 150, né? De cada produto, ele tem descontos unitários de 15 reais no produto A, descontos unitários de 15 reais no produto A e 20 reais no produto B. Show de bola? Sabendo o quê? Fulano comprou 100, ó, fulano, comprou 100 unidades de A e 50 unidades de B, pagando o valor total de 11.500. E que Beltrano comprou 200 unidades de A e 300 unidades de B, pagando o total de 34 mil. Quem comprar apenas uma unidade de cada produto, pagará nessa conta o total dele. Ai, meu Deus, esse é um problema, Renato. É um problema mesmo, cara. Isso daí é um problemácio. Fala que travou, travou não, hein? Travou aí não, né? Acho que não, hein? Vamos embora. Vamos lá. Ó, é um problema, não tá? É um problema. Beleza? Não tá um problema. Show de bola? Técnica R diz o quê pra gente? Técnica R, problema, a gente usa o quê? O método TTA. TTA, transformando textos em equações. Show de melhor? Então, vamos lá, família. Vamos separar o fulano e o Beltrano. Vem comigo. Vamos lá. Vem com o papai aqui, ó. Fulano, fulaninho. Correto? Fulano. Vem comigo. Vou fazer aqui a divisória. Vamos falar do fulano primeiro. Galera, galera, o fulano... Opa, sai. Fulano. Vamos falar do fulano. Eita. Vamos falar do fulano primeiro. Fulano, pessoal. O que aconteceu no fulano? O fulano, ele comprou, é o fulano, 100 unidades de A e 50 do B. Galera, como ele comprou 100 unidades de A, ele entra nessa situação aqui, ó. Ele entra nesse desconto. Então, o que ele pagou do A, galera, ó, vai ser 100 vezes o A menos 10 reais de desconto. Por quê? Se o que ele comprou está entre 80 e 150, olha pra cá. Se o que ele comprou está entre 80 e 150, ele tem 10 reais de desconto em cada unidade do A. Então, vamos botar que ele comprou a unidade do A. Ele vai ter 100 no valor, né? Ele pagou 100 unidades, a quantidade é 100, vezes o valor, que é A, menos 10. Por quê? Ele tem 10 reais numa unidade, no preço. Mais, pra achar o total, ele comprou, galera, 50 do B. Cara, 50 não tem desconto nenhum, porque o desconto é a partir de 81, né? Nem 80 tem, 50. Então, mais 50 B. Isso tudo foi igual ao valor total, 11 e 500. Por quê? Como é que você faz pra achar o total? Você pega a quantidade vezes o valor de um, mais a quantidade vezes o valor do outro e vai dar o total. Beleza? E aí, eu vou desenvolver essa bagaça aqui. Show do milhão. Vamos desenvolver aqui, ó. Tuft, tuft. 100 vezes A é 100 A. 100 vezes 10 é 1.000, menos 1.000, correto? Mais 50 B igual a 11.500. Show de bola? Aí, vai pra lá, fica 100 A mais 50 B igual a 11.500, mais 1.000. Então, isso daqui fica 100 A mais 50 B igual a 11.500, mais 1.000, galera. Isso daí vai dar 12.500. Show de bola? Então, vou trazer pra cá pra você aprender assim, pra você simplificar. Show de bola. 100 A mais 50 B igual a 12.500. Aí, eu vou fazer aqui na humildade. Vou cortar um zero de todo mundo. Pode fazer. Acompanha aqui comigo. 10 A mais 5 B igual a 1.250. E agora, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou dividir geral por 5. Eu vou dividir aqui geral por 5. Show? Pra simplificar. Pode simplificar? Porra, de deve, né? 10 A dividido por 5 é 2 A. 5 por 5 é B. E 1.250 dividido por 5, essa bagaça vai dar 250. Então, eu fico com 2 A mais B igual a 250. Show do milhão. 2 A mais B igual a 250. É a primeira equaçãozinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Beltrano. Isso é do fulano. Agora, eu vou pro Beltrano. Beltrano, pessoal. O Beltrano, pessoal, o que ele fez? O Beltrano, olha aqui o Beltrano, ó. O Beltrano, ele comprou 200 unidades de A. Cara, 200 unidades é maior que 150. Então, eu tenho que olhar pra cá. Quando tem mais do que 150, no A tem 15 reais de desconto. Então, como é que vai ficar? 200, a quantidade, 200 vezes A menos 15, que é o valor de cada um. Por quê? Quando o cara compra 200, velho, ele tem 15 reais em cada valor do A. O valor é A, A menos 15. Mas, ele comprou quantas unidades do B, galera? 300 do B. Continua ali. Só que aqui o B é 20. Então, como é que vai ficar o 20? Deixa eu apagar essa divisória. Vai ficar mais 300 vezes B menos 20. Por quê? Tem 20 a menos. Correto? Isso foi igual a quanto? 34 mil, que é o total. Igual a 34 mil. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou fazer minha divisória aqui. Isso daí é igual a 34 mil. Agora, vamos lá. Distribui. 200 vezes A, 200 A. Correto? 200 vezes menos 15, vai dar menos 3 mil. 300 vezes B, 300 B. 300 vezes menos 20, dá menos 6 mil. Isso tudo igual a 34 mil. Show? Aí, vai ficar, vou botar arrumadinho. 200A mais 300B, tudo que tem do lado de cá, igual a 34 mil. Menos 3 mil, vem mais 3 mil. Menos 6 mil, vem mais 6 mil. Aí, fica 200A mais 300B, igual a 34, mais 3, 37, mais 6, 43. 43 mil. Show? Olha, tem dois zeros em tudo. Eu posso cortar dois zeros em todo mundo. E aí, eu fico com 2A mais 3B, igual a 430. Será que não tem jeito? Por isso que eu falei para vocês no início. Pula. E aí, eu fico com duas equações. Vamos lá. Eu fico com a primeira equação, que é 2A mais B, igual a 250. E a outra, que é 2A mais 3B, igual a 430. Agora, olha só, galera. Aqui tem um pulo do gato. Olha só. Ele quer a unidade de cada produto. O que ele quer encontrar, na real, nesse problema? Ele quer encontrar o A mais o B. Uma unidade de cada produto é o A mais o B, correto? Quem encontra isso? O A mais o B. Aí, o que eu vou fazer malandramente? Cara, eu já estou vendo aqui. Vamos somar isso aqui? Você pode achar o A e o B? Vamos somar. Vai ficar como? 2A mais 2A é 4A. 1B mais 3B é 4B. 430 mais 250 dá 680. Cara, eu quero achar A mais B. Pô, se eu dividir geral aqui por 4, olha que lindo. Já cai direto a resposta. 4A dividido por 4 é A. 4B dividido por 4 é B. A mais B, 680 dividido por 4 dá 170. Acabou. Essa é a resposta. A maneira para a gente ganhar um tempinho aqui. Porque senão você acha o A, acha o B e depois soma. Qual o gabarito? Letra E. Marco V da Vitória. Essa daí é a prova. É a questão da prova para você pular, porque demora muito. Estou fazendo aqui com você detalhado e tal. Demora muito. E olha só, vocês têm que ficar de olho. Essa prova aqui é do tipo 001, tá bom? Da escrita. A aluna me mandou 001. Aí você vê, tem que olhar aí qual o tipo da sua prova e ver qual o gabarito. Porque o que mais acontece na correção de prova, quando a gente corrige prova, cara, ah, o professor errou, mas ele não olhou o valor, né? Porque a gabarito está errada. A minha foi a D. Vai ter que ver qual é a tua ordem e qual é o gabarito. Beleza? Essa daí é casca grossa. Aqui no final, veio o Thundercat, o Robesão, a Lendo Alcãs, para a gente matar. Mas se não achar voar, pode usar Mulher Maravilha, pode usar Adição e Subtração. Isso daqui é para ir direto para a resposta. Show de bola? Fulano e Beltrano. É. Vamos lá, vem comigo. Ó, essa daqui eu vou te dar um Thundercat, o Robo maravilhoso. Olha para cá. Vamos lá. Ó. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Vamos lá. Vou fazer aqui minha divisória. Ó, o logotipo... O logotipo de uma repartição pública tem o formato de triângulo retângulo. E para efeito de ampliação ou redução, sabe-se que o maior lado desse logotipo mede 17 oitavos da medida do menor lado. Em uma propaganda, esse logotipo foi impresso com o menor lado medindo 4 centímetros. E, portanto, a área ocupada somente com a impressão desse logotipo em centímetros quadrados foi dito. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Ó, área... Mais Pitágoras. Já vai preparado, tá? Aí eu não enxergo o Pitágoras, já vai enxergar. Não é o problema? Deixa eu copiar isso aqui. Isso aqui é no R, né? Eu já botei em direto. Eu vou apagar aqui. O problema é de quê? Geometria plana, né? Plana, geometria, botar só a geometria. Aí, técnica R diz o quê para a gente? Tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Técnica R diz tudo aquilo que a gente tem que fazer. Ó, vamos lá. Área mais Pitágoras. Show de bola? Área mais Pitágoras. Vamos lá, família. Como é que vai fazer isso aqui? Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo. Deixa eu... Calma aí. Vou desenhar a minha nota. Ficou muito grande. Ó, vamos lá. De novo. Deixa eu botar para cima aqui. Vai. Botar para cima aqui. Eliminar um pouco. Pronto. Tá bom. Isso vai ficar bom. Vamos lá, família. Aqui está o triângulo retângulo, tá? O maior lado de qualquer triângulo retângulo é a hipotenusa. E a hipotenusa é aquilo que fica de frente para o ângulo de 90, tá bom? Cara, quando ele diz que o maior lado... Galera, quando ele fala para a gente que... Vou botar isso para cá. Quando ele fala para a gente que o maior lado mede 17 oitavos da medida do menor... Família, eu adoro levar os problemas para a razão e proporção, porque eu tenho o meu mantra. Então, o que acontece, galera? O maior lado mede 17 oitavos do menor. Então, eu tenho o quê? Isso daqui me diz que a razão do maior para o menor é 17 oitavos. Por que eu estou te falando isso? Já vai fazer sentido. A razão do maior para o menor é 17 oitavos. Sempre, sempre... Ah, sabe-se que o maior lado desse logotipo mede 17 oitavos da menor. A razão entre eles é essa. E aí, eu trouxe para a minha área. Eu trouxe para quê? Para o K. Deu a razão? 17K e 8K. O maior lado não tem jeito. O maior lado é esse, 17K. O menor lado, eu vou botar que é esse aqui, 8K. Aí, você tem que ter na tua mente os triângulos pitagóricos, que são quais? Eu te ensino isso no curso. 3, 4, 5. 5, 12, 13. E eu falo também que a VUNESP, a gente até faz questão disso, cobra esse triângulo aqui, que ele é menos cobrado, mas cobra 8, 15, 17. E olha que lindo, família. Olha que lindo, bebê. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. 8, 15 e 17. 8, 15, 17. Cara, é o mesmo triângulo. 17K, 8K. Ali só pode ser o quê? 15K. Só pode ser esse triângulo. Por quê? Hipotenusa é 17K. Cateto, 8K. É esse aqui. Por quê? É um múltiplo dele. 8K, 15K e 17K. Beleza. Aí, para completar, galera, eu estou usando esse triângulo aqui. Vou até deixar só ele aqui. Para completar, ele diz que o menor lado vale quanto? 4 centímetros. E aí, galera? Olha que lindo. Menor lado, 4 centímetros. Analisando o original, galera, o que aconteceu? Já vi que é 8K. Você pode botar, já sei a metade, mas eu vou botar aqui, 8K é igual a 4. Substitui. Menor é 8K. 8 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 4 por 8. Logo, o valor do K é 1,5. O valor do K é 1,5. Show de bola? Como eu quero a área do triângulo, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu não vou. Eu vou achar aqui. Aqui, eu já sei que vale 4. Opa, calma aí. Aqui, eu já sei que vale 4, que ele falou. E aqui? Aqui vai ser 15 vezes o K, que é 1,5. Ou seja, aqui vai ser 7,5. Está tudo pela metade. E aí, ficou simples. Por que ficou simples? E aí, acabou a questão, né? Por que acabou a questão, galera? Porque aqui, para achar a área, o que a gente vai fazer, galera, para achar a área? A área base vezes altura sobre 2. Você vai pegar 7,5 vezes 4, divididos por 2. Acabou. 4 por 2 dá 2. 7,5 vezes 2 dá 15. Então, são 15 centímetros quadrados. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Letra B. Show de bola? De novo aqui comigo. Vem cá. Eu achei que o valor do K é 1,5. Trouxe para a razão o valor do K é 1,5. Logo, aqui é 4, porque a questão já falou. Logo, 8K é igual a 4. Com menos 8K. Logo, K é 4 sobre 8. K é 1,5. Acabou. Então, aqui é 15 vezes 1,5 que dá 7,5. Por que eu só achei esse lado? Porque eu quero a área. A área base vezes altura sobre 2. Então, eu só acho esse. Não precisa achar outro. Então, fica 7,5 vezes 4 sobre 2, que dá 15 centímetros quadrados. E ainda falo mais. Se você se ligou que aqui é 8, 15, 17, o menor lado é 4. Ou seja, é a metade de 8. Então, o outro é a metade de 15, que é a mesma coisa que eu fiz. 7,5. Acho a área e vai-se embora. Show de bola? Matei a questão. Foi-se embora. Foi-se embora. Foi-se embora. Matei a questão. Beleza? Zero trauma. Zero trauma. Zero trauma. Beleza? Ó, amanhã, né? Eu estou falando isso aqui na segunda. Amanhã nós vamos corrigir a prova de raciocínio lógico. Então, fica ligado que a gente vai botar aí o horário para vocês. Então, vamos que vamos. Mariana, é a 001, tá? Vamos aí. Mariana, é a 001, tá bom? Aí você vê qual é a sua. Acompanhe. Pauline, vamos corrigir a DRL? Sim, acabei de falar. Amanhã a gente vai corrigir. Acompanhe aqui no canal, no Instagram, em todas as nossas redes sociais que nós vamos divulgar, tá? Veja. E, ó, se você vai fazer a prova do TJ São Paulo e quer ter acesso a todos esses métodos que vocês viram aqui, inclusive a Gisele falou aqui, ó, como faz para ter aula com ele? Vou falar agora. Se você vai fazer o concurso TJ São Paulo. Olha aqui, ó. Ter aula comigo é aqui, ó. Opa, a Sueli respondeu. Entrei em contato com ela. Então, aqui no nosso curso para o TJ São Paulo, Matemática e Raciocínio Lógico mais seis bons. O que você vai ter nesse curso? Você vai ter um curso de Matemática Básica, a gente vai te dar toda a base. Ah, mas eu não tenho base. Não tem problema, até melhor, porque tu vai aprender do método certo, do jeito certo. Chega de estudar pelo jeito errado. Você vai ter o curso de Matemática, o concurso TJ São Paulo. Você vai ter o curso de Raciocínio Lógico, tudo num pacote só. Você tem... Ah, eu tenho dúvida. Suporte, tira dúvida do aluno. E, cara, nós vamos te dar de brinde esses bônus aqui. Primeiro bônus é um CTP Vunesp. O que é isso? É um centro de treinamento de prova. A gente resolve prova na íntegra. O segundo é o SEX, que é um curso de exercício da Vunesp. Só para você ter ideia, só que tem mais de 500 questões da Vunesp. Se você é nosso aluno e fez o curso de exercício, cara, se você é nosso aluno e fez o curso de exercício, cara, essas questões estavam todas lá, desse jeito. Estavam todas. Depois tem 14 simulados na Vunesp. Tem um CTP de português voltado na Vunesp. E, além disso, você tem o cronograma do zero ao gabarito de Matemática e Racionais, que é apenas sete semanas. Você vai do zero ao gabarito. É para você seguir. Dia 1, você estuda isso. É uma rota mesmo. É um GPS. E você vai ter mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano pelo preço de seis meses. Isso tudo, galera, olha quanta coisa você tem para não se preocupar mais. Tudo que você precisa está aqui. Aí tem a correção das últimas provas. Tem a gente separa os assuntos que mais caíram das últimas provas. Que aí, reta final, você estuda eles. Tua chance de acertar vai ser absurda. Tudo isso dentro do curso. Para você ter acesso a tudo isso. Ah, qual o preço? Não é preço, é investimento. Porque o primeiro salário já paga. Basta você somar isso tudo. E até os brindes que nós estamos te dando. Seu valor seria esse. Seu investimento seria de 1953. Cara, ai meu Deus. É um valor alto, eu sei. Por isso que, como o nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis, nós vamos te dar um mega desconto para você aproveitar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse curso está de 1953 por apenas 12 vezes de 30 e 72. Isso mesmo. Menos de um real por dia para ter aula com a gente e ter acesso a esse método. E se você pagar à vista, eu te dou mais um descontinho. 297 à vista. 297 à vista no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que amanhã não seja mais esse valor. E eu estou falando sério, porque o valor do curso, com tudo que ele tem, é 1.953. Ah, Renato, eu quero só o curso de matemática. Não vai adiantar a tua vida. Mas, se tu quiser, é 397. Só que tu precisa de matemática básica. Aumenta 217. Ah, Renato, mas eu quero o de raciocínio lógico. 397. Cara, aqui você vai ter tudo isso, tudo isso, surreal. Essa entrega por apenas 12 de 30 e 72 ou 297. A Suelen está colocando o link agora para vocês, tá? Está colocando o link agora para vocês, a Suelen. Tá legal? E ela está colocando o link agora para vocês e você compra. Você está vendo depois, galera? Aqui embaixo tem a descrição. Show de bola? Aqui na descrição tem o link do curso. Então, já compra. Beleza? E amanhã vamos fazer a correção da prova de raciocínio lógico. A Angela já botou aí, ó. Opa, a RLM estava pior. Vamos lá, amanhã a gente vai ver tudo isso. Show? Simbora, vamos para cima. Vamos que vamos para cima deles. Família, muito obrigado a todos, tá? Siga a gente nas redes sociais. E, ó, é importantíssimo. Já deixa o teu like aqui para esse vídeo viralizar e atingir mais pessoas. E te aguardo nas aulas do curso TJ São Paulo para você ter o mesmo resultado, tá? O mesmo resultado da nossa aluna. Luciana, professor, é possível terminar a prova em cinco horas? Não. Você não vai ser sério? Não. Não é. Tá? Deixa eu desligar aqui. Não. Tá bom? Não, não é possível não, tá? Essa prova é para quem sabe fazer prova literalmente. Não vai perder tempo, aquela questão de matemática que eu falei que iria demorar e tal, que não perde tempo. Beleza? Então, um grande beijo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Estou ficando por aqui. E amanhã tem mais Correção TJ São Paulo Rácio Nóis. Um beijo. Até a próxima. E amanhã tem mais Correção TJ São Paulo Rácio Nóis.